Mas, Piá, de como é que é esse negócio da Laurinha? Ah, saco mer, né, Tonhão? Tava de olho nela desde o comecinho do ano. Os cabelos dela são tão bonitos e ela é tão jeitosa. Fica até sem graça. Mas não foi ela que te deu um beijo? É, ué. Sem graça mesmo. Guria é mais bonito da sala. Me rouba um selinho, não sei, da escola. Fica todo corado. Ah, mas você pare, viu, Pedro? Se eu fosse você, já tava comprando aliança. Percado. Você sabe que minha mãe é muito religiosa, né, Piá? Eu não sou muito novo. Onde de novo? Já tá na idade de casar. Faz 18 meses que vim. Se não for com a Laurinha, sei que outra vai te laçar. Deixei de bobagem, guria. Bobagem bosta. Já vou avisar o Padre Zé. Avisar o quê? Do novo casal da cidade. Ei, Pedro, tu conhece aquele Piá? Ué, nunca vi ele aqui não. Que porra é essa que ele tá usando? Parece roupa de padre, mas é diferente. Só que tem algo que tá me incomodando mais. Mas ainda não sei o que é. Acho que eu sei o que tu quer dizer, meu. Os olhos deles são tão... Tão estranho. Tem umas bolas escuras dentro. Ei, garoto. Pedro, ele tá vindo pra cá. O que a gente faz? Calma, Piá. Se ele fizer qualquer coisa, a gente mete um soco no bucho dele. Tudo bem. Fica normalzinho que ele tá chegando. Desculpe incomodar. Eu sou novo na cidade e estou meio perdido. Eu gostaria de falar com o prefeito Paulo. Sabe onde fica a prefeitura? Ah, moço. Porque seus olhos são... A boca do meu irmão. É fácil. Vai seguir a rua sem fim no meio da cidade até o final. Aí é só virar esquerda, direita, a prefeitura vai estar no meio da rua. Tipo, não tem como não ver, entendeu? Claro. Claro. Ah... Obrigado, pessoal. Juízo, hein? Pedro, eu tô com medo desse cara. Relaxa, Piá. O prefeito Paulo cuida dele. Superintendente Barbalho? Ah, escuta, conselheiro. Vai ficar com essa ladainha ainda? Às vezes é pra não puxar saco do chefe, né? Está tudo bem na cidade? Só sei que ela é tão estranha quanto os relatórios indicam. Os olhos dos moradores ficam em mim e... Acho que vou demorar um tempo pra me acostumar a serem vazios. Bom, as leituras estão como? Gabriel, como estão as coisas por aí? Ainda tá meio difícil. A bolha de olhos brancos é muito bizarra. Os dados estão... Superintendente, pode me passar onde está o conselheiro. Eu vou ajudando o novato. Obrigado, Trax. Ainda tô tendo dificuldade de me acostumar com a interface. Tudo bem. Bem, a gente vai te falando. Sem Yuri fica meio difícil sacar tudo o que tá rolando. Tem certeza que... Na hora agora, Larissa. Preciso chegar à prefeitura. Conseguiu informação com o habitante? Ele me falou que preciso seguir a rua sem fim e virar a esquerda e a direita. Seja lá o que significa. Achava mais tranquilo quando usava a arquitetura não euclidiana projetada da patrulha. Isso aqui vai ser mais insano de acostumar. Mas vai ser mais seguro, senhor conselheiro Felipe. Na escuta Trax. Trax e Santos, na verdade, senhor. Desculpe. Acho que identifiquei como a engenharia natural da cidade funciona. E acho que descobri como chegar na prefeitura. Maravilha. Se pudermos passar as coordenadas, o que os locais estão me olhando com vários olhos feios. Passando as coordenadas agora, senhor. Consegue um atalho no bolsão extradimensional se entrar na próxima porta. Vai sair em cima da prefeitura. De acordo com os dados, você vai ter que andar nas paredes pra ficar de cabeça pra cima de novo. Pois o bolsão inverterá sua gravidade. É. E pensar que sempre achei a origem um saco. Obrigado, patrulheiro Santos. O seu prefeito, a gente tem um cara bem estranho aqui que eu ando falar com o senhor. Mas como assim, Gori? E é alguém que a gente nunca viu aqui na cidade. Um sujeito bem estranho. Sinceramente, me dá medo. A gente deve chamar os pistoleiros? Olha, eu acho que isso não ia resolver o problema. Isso não ia parar o sujeito, não. Onde está esse diabo? Ele, é... Ele está ali na porta. Barbaridade. Bom, deixa eu entrar então. Senhor, é... Pode... Pode entrar aqui, senhor. Obrigado. Boa tarde, quem quer que tu seja? Bem-vindo. Quer uma xícara de café? Puro, com leite? Aceita? Não, obrigado. E me apresentando, eu me chamo Felipe Guimarães e vim aqui representando a patrulha e seu conselho. Certo. Felipe, né? Sabe lá que tu tá falando. Bom... Eu não tenho muito tempo pra explicar. Em contraparte, eu não sei se qualquer explicação que eu der vai fazer muito sentido. Tentarei ser breve. Certo, mas... Desculpa a pergunta. Tu tem esses olhos assim, desse jeito? Desde Gori? O que que aconteceu? Eu não sou de olhos brancos, senhor. Acho que isso já diz muita coisa. Ah, a gente... A gente não sai muito aqui da vila, sabe? Só o Padre Zé. O veia fala essas coisas, conta umas histórias. Eu não quero... Não queria sair procurando chifre em cabeça de cavalo, sabe? Não tem tanta fé em seu padre, então? Tenho. Só o mesmo veia pra botar essa vila nos trilhos. Mas, às vezes, alguma pensei que fosse verdade encontrar com gente de fora. Bem, eu estou aqui. Tá, e por quê? Senhor Paulo, a situação fora da cidade está complicada. Estamos em meio a uma guerra. Uma guerra que, quer queira, quer não, pode recair sobre a cidade de vocês caso o nosso lado perca. Mas o quê? Guerra? Tu tá na história comigo? A única guerra que a gente luta aqui é o fim dos tempos. Eu te garanto que não sobra uma alma em nossa vida, sabe? Quando a gente chegar no arrebatamento. Te garanto, senhor. Não haverá uma alma pra ser arrebatada caso a guerra atinja vocês. E caso não queira que isso aconteça, precisamos que a cidade de olhos brancos nos ajude. Seu Felipe, né? Pode me chamar de conselheiro. Veja só. Por ora, tenho duas perguntas pra tu. A primeira é... Como a gente pode ajudar numa guerra? Olhos brancos possuem características únicas. Podemos dizer que é uma cidade abençoada. Ela possui uma benção natural tão forte que seria muito difícil algo a encontrar ou entrar nela caso a encontrasse. E se o pai amado tá com a gente, por que a guerra vai destruir com a gente? Entende? Porque caso ela destrua tudo do lado de fora, não vai ter nada dentro que segure a cidade. Tá, paramos de rodeio. O que que tu quer? A instituição que eu coordeno é... Esse tal de patrulha? Isso, a patrulha. Nós temos o trabalho... divino de proteger o mundo das perversidades abaixo. Nós temos muitos soldados, patrulheiros de diversas áreas, e nossa base atual está comprometida. O que pedimos encarecidamente é um espaço em sua cidade maravilhosa para nos estabelecermos. Em troca, nós ajudaríamos a vocês a se desenvolver. Meu senhor amado, mas que de água é isso? Isso é um drone autônomo. Ele responde a um mestre através de pensamentos, e pode ajudar desde segurança até mesmo o plantio. Como que esse troço enorme tava dentro do bolso? É desse tipo de desenvolvimento que eu estou falando, senhor Paulo. Vocês tão querendo espaço, né? Sim, senhor. Tá, tá bom. Vocês vão ter espaço, sim. Mas, pelo amor de Deus, manda essas porcaria do demônio longe da gente. Mas, senhor Paulo, o que... A gente não quer vão nenhum com ninguém, sabe? Esse treco aí que tá voando não é coisa do pai amado, não. Pode pegar a terra que quiser, mas deixa a gente longe disso. Senhor, não acho que isso seja necessário. Não somos seus inimigos. Mas, se é, farei o que for necessário. Tem minha palavra que não iremos nos envolver com o seu povo. Se vocês quisessem mesmo, já tinha mandado a gente lá pra baixo, né? Não, senhor prefeito. Não atacamos inocentes. Isso não deram o que vocês querem. Padre Zé falou das artimanhas do demônio. E se for pra perder minha alma, é pelo bem da gente daqui. Tamo de acordo? Ah... Tudo bem, senhor. Obrigado. Começaremos ainda hoje a descida dos pavilhões. Onde exatamente podemos ficar? Tem um vale sem fundo, da Rocha Quente, na esquerda da vila. Pode ficar ali à vontade. Certo. Novamente, muito obrigado. De nada, compadre. Passar bem. A Dean João S. Uau, não sabia o que dava pra usar o cima da patroa é sim. Não conta pra ninguém ok? Ok. Se já não é bem visto fazer download de séries, imagina de séries de outro universo. Acho estranho você não ser patrulheiro cibernético, Trax. Você manda tão bem com isso. Eu sei. Digamos que eu tinha um amigo que me ajudou bastante a entender como essas coisas funcionam. O Yuri, né? Ouvi dizer. Ele era o setor de patrulheiros cibernéticos antes, não é? Há quanto tempo está na patrulha, Patrulheiro Santos? Vai fazer oito meses desde que a Superintendente Barbalho me deu o convite de alistamento. E sete desde que eu fui efetivado. Seu tempo relativo é diferente do meu. E o Yuri foi... desativado há menos de um mês para mim. Isso é um tanto confuso. Bem, após um tempo relativo você se acostuma. Acho bastante curioso e posso ir te mostrando as coisas se quiser. Sei que saiu do treinamento final agora, então talvez não queira um réptil chato te dando aulas de como... Eu ia adorar, Trax. De verdade. Ora, mas isso resolve tudo. Te vejo por aí, então. Te vejo por aí também. Dia relativo 22 na nova base. Muita coisa mudou e em um tempo relativo bem curto, creio eu. Inara deu o ultimato quando ela... Bem, não gosto nem de relembrar. O ultimato de aliança da patrulha com os purgadores ao descobrirmos a verdadeira natureza da realidade. Algo que sempre soube, mas preferi evitar. O encontro com a dama em vermelho foi feito e o agora conselheiro e amigo Felipe não nos passou muitos detalhes de como foi o encontro em si. Ele apenas disse que o posicionamento da patrulha seria, como sempre foi, de proteger a realidade de ameaças. E caso a corrupção dos códigos seja a ameaça do momento, Felipe disse que iriam estudar a como revertê-lo. É estranho tudo ser falso e eu entender e ainda existir nessa falsitude de tudo. Nem sei se o termo existe, mas se nada existe, que diferença faz? Bem, muita. Pavlovna estava certa. Eu ainda estou vivo apesar disso. E Verônica, que saiu de não existir para... Não existir me deixou um rombo grande no peito. Isso me dói demais. E se não fizesse diferença como antes conjecturei, não doiria. Bem, pelo menos coisas boas têm acontecido. Dois dias depois de receber a função de primeiro conselheiro, Felipe me ofereceu o cargo de superintendente. Apesar de eu gostar do som de superintendente Trax, recusei o convite. Sou alguém que faz mais do que manda. Sem falar que ainda preciso entender mais esse mundo e suas sensações antes de ter algum papel não técnico nele. Felipe sugeriu para a patrulheira Barbália o papel de superintendente. E admito que ela está se saindo muito bem nele. Falando em entender esse mundo, olhos brancos é um tanto enigmática. Viemos para cá, pois a bolha de realidade anômala da cidade é tão complexa em si só que é um escudo muito mais eficiente que a eucleidiana que os Henriques Guimarães fizeram. A paisagem da cidade mudou muito desde as três semanas que viemos. O vale de rocha quente, tão infinito quanto finito em sua extensão, abriga os pavilhões da patrulha. É estranha a nova colocação da sede. Ficamos acostumados com os infinitos andares fechados do prédio do que de antigo. E agora é quase como se a patrulha fosse uma cidade industrial, com ruas e até comércio dentro dela. Trocar o barulho do void do escape mental por barulhos de vento e pasto é... incomum. A única regra é não interagir com os habitantes de olhos brancos. Eu sinto pena da criatura transmorfa que é todos os habitantes da cidade ao mesmo tempo. O pobre ser vive em um sonho febril sem ter noção nenhuma de sua realidade. E acho melhor assim. Ou talvez não, não sei ainda. Ter noção da nossa realidade foi o que nos fez tomar a decisão de não criar uma terceira versão de Yuri. Criar uma consciência robótica a nosso espelho é cruel sabendo o que verdadeiramente somos, para dizer o mínimo. E empregamos centenas de pessoas para o setor cibernético da patrulha, como Gabriel Santos, que é alguém que gosto de ter por perto. Um bom amigo, por assim se dizer. Eu só não sei se vamos contar a verdade que sabemos para os patrulheiros. Não sabemos ainda quais fatores isso podem gerar. Então a dúvida de saber ou não sobre a realidade se mantém. Mas enquanto isso, vamos levando e vamos vivendo. Senhor conselheiro, bom dia. Patrulheiro Coringa Trax, bom dia. Deixa de bobeira, amigo. Já disse isso. Às vezes é difícil deixar hábitos antigos. E não vai me dizer que não se sente bem ao ser chamado de conselheiro. É, ainda estou me acostumando. Mas não sei o que sentir. O nome é bem carregado para mim, você sabe. Sim. Veio falar com o Barbalho? Vim sim. Passaram algumas informações. Achou ok o quarto de vocês ficarem perto? Com certeza. Temos feito algumas sessões de madrugada. Acho que me tornei algo que vocês chamam de cinéfilo. Ah é? E o que tem gostado de assistir? Tem um que adorei chamado Questão de Tempo. Drama emocional. Achei que ia se apegar mais a Spielberg. Parque dos Dinossauros a uma afronta a minha raça, Felipe. Bem, tenho afazeres. Bom papo com o Barbalho. Obrigado, amigo. Conselheiro Felipe? Oi, superintendente. Posso entrar? Claro, fique à vontade. Então esse é o quarto da tão grande superintendente? Diferente de um certo alguém, eu gosto de coisas espalhafatosas. Eu percebi quando me pediu para arquitetar um quarto de seis andares com pista de dança e piscina. A questão é... com quem você vai dançar? Eu danço sozinha. E que isso nunca saia daqui. Seu segredo está a salvo. Mas então, conselheiro, o que eu posso fazer por você? Vim te trazer isso. O seu gravador? Sim. Como superintendente da patrulha, uma de suas funções é catalogar em arquivos nossos eventos e acontecimentos de importância geral ou específica. O gravador possui um manual holográfico para especificidades de gravação, além de nomenclaturas específicas para cada tipo de arquivo. Entendi. Bem, obrigada. Vou dar início nisso agora e, se possível, já catalogar nossa chegada à cidade. Tem mais uma coisa. Abra o manual holográfico e vá na última página, por favor. Aqui diz que os arquivos acerca de nosso conflito com os purgadores devem ser nomeados como... Pug, Hashtag, Soma da Data Relativa do Arquivo Gravado. Por que isso em específico? Nunca tivemos nada parecido na patrulha. O Conselho decidiu criar esse segmento para falar de casos relacionados aos purgadores em si. Eu vou lhe falar do primeiro agora. É de extrema importância que você saiba. Já imagino que venha me falar sobre o seu encontro com a Inara, certo? É de extrema importância que você saiba. O Conselho decidiu criar esse었어요. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto As coisas mudaram. Ah, mudaram? É, que bonitinho. Sabe como a gente podia comemorar? Se encontrando pra você me dar as esferas, que tal? Que bom que tomou a decisão certa de... Iremos nos encontrar para conversar, senhora Cavalhais. Se nos permitir, gostaria de estabelecer um ponto de encontro. Hum, pra você preparar um planinho pra violar minha cabecinha, bebê? Por mais que eu goste da sua ideia, eu não posso... Cada um poderá levar alguém de proteção. O ponto será a floresta enforcada em 2032. Os nossos patrulheiros já reprogramaram a bolha de realidade, pra que seja rastreável para quem estiver dentro. Podem conferir se quiserem, mas é um ambiente seguro para nós dois. Tem uma gracinha lá dentro também. Tem minha palavra. Ai, amor, mas eu queria uma gracinha. Ah, mas tudo bem. Eu gosto da ideia de florestinha assassina. Bem, eu chego lá em dois palitos. Já me maquiei para o nosso encontro mesmo. Certo. Estamos a caminho também. Então estamos certos dessa decisão? Sim, sexto. Eu e o quarto conselheiros iremos pra lá. Peço que não ligue em nenhuma forma de rastreamento. Como deixamos claro para os patrulheiros dimensionais na reprogramação da bolha da realidade. Tudo bem quanto a isso? Sim, claro. Boa sorte, conselheiros. Tudo bem, quarto? Achei que estava claro que sim. Vamos lá. Adicionando transporte temporal. Chegando em 2032. Só usar a chave mestra. Sabe que temos que estar preparados, não é, garoto? Eu sei. Ela é imprevisível. E sabemos que qualquer coisa pode acontecer se recusarmos a oferta. Não há como esperar mais. É uma pena que seu primeiro trabalho como conselheiro seja tão densa e crucial. Está tudo bem, quarto. Vamos lá. Oi, patrulhindos. Por que demoraram? Não sei bem se demoramos, mas... Pelo menos chegaram. Está meio diferente, gorducho. Não sou o mesmo Henrique que prendeu, minha querida? Olha só, querida. Dá pra ver que não é o mesmo. Nada tem modos. A gente pode resolver isso depois. Mas agora vamos ao que interessa. Gostou da choupaninha de cipôs assassinos? Tem até cadeira de terra. E que vem com Itália ainda. Como seus soldados controlam o resultado da moeda Gulliver? Nem mesmo a entidade podia fazer... É... Não é entidade, sim programa. E você já deveria entender isso agora. E respondendo sua pergunta, os esquisitinhos aqui são criações diretas de Crow. Logo, eles conseguem eliminar todas as probabilidades do código da moeda naquele instante, até parar na que querem. Simples. Creio que seriam muitos cálculos para isso acontecer. E não é. Dá dor de cabeça só de pensar. Mas não duvide dos bichinhos. Espere. Gulliver é um programa também? Por que colocaria um programa tão caótico na simulação? E eu lá faço parte da equipe que programou essa joça? Ai bonitinhos, vamos ao que interessa. O que tem a dizer sobre a proposta? Precisamos entender mais sobre ela antes de tomarmos uma decisão. Pergunte o que quiser, amor. Sou toda ouvidos. É todo código de ouvidos. É... Você entendeu. Você disse que os criadores originais da simulação se foram há muito tempo e não tem como saber exatamente o porquê existimos. Até aí tudo bem. O que a patrulha quer saber são duas coisas. A primeira é como vocês, purgadores, ficaram sabendo da verdadeira natureza da realidade. Uh! Vai realmente querer saber dessa novela? Simula! Jou! Ah! O peito! O bar! Xiu, esquisitinhos! Já tinha passado da hora de me abrir por um mozão. O que acontece, Filipinho, é que a história dos purgadores e de como sabemos o que sabemos remonta toda a história da minha vida. E, sinceramente, não sei se você vai gostar de ouvir essa história. Eu já vi de tudo. Teste-me. Ok, Delicinha. Não diga que eu não avisei. Inara! Inara, acorda! Hum? Constantino? Onde... Onde estamos indo? Ai, ai. A burra não ouve nada, não é mesmo? Não lembra não, ô desgraça. Estamos indo pra... Isso mesmo. Você é tão ruim. Ah, que dormiu. No dia mais importante. Dá até vontade de... Crianças, comportem-se. Não vão querer que o avô de vocês veja o quão mal criados vocês são. Vão? Perdão. Pai. Mas uma coisa é certa, pequenino. Deve ter mais controle sobre suas responsabilidades. Não quero outra marca quem te quer. Não. Não, pai. Pois acho que podemos deixar o carvão e o ferro de lado por igual tomão. Mas agora não é hora disso. Chegamos. Você já sabe que os purgadores é uma sociedade secreta que há muito ficou na alta classe social, mas... A verdade é que ele teve um início familiar. Não de reconhecível, mas literalmente na minha casinha. É um tanto esquisito pensar sobre o começo, mas meu avô se ergueu do nada. Da noite pro dia, o putinho ficou bilionário e tinha uma puta de uma influência sobre jogos políticos e financeiros do país. E, eventualmente, do mundo. A parte estranha é que, ao mesmo tempo, sinto como se ele fosse rico e influente desde sempre. É como se as duas memórias estivessem em minha mente. Mas pouco importa agora. O que importa é que ele, que aqui vou chamar de patriarca, era um baita de um arrombado. Vocês devem estar se perguntando por que eu chamei vocês aqui hoje. Não é, garotos? As coisas ficarão mais claras à medida da semana. Na mansão, cada um de vocês terá um quarto e eu espero que dormam bem. Pois começaremos nossa atividade cedo amanhã. Precisamos que vocês estejam descansados, alimentados e dispostos a fazer o que pedirmos. Espero que vocês... Desculpe, vovô, mas... O que exatamente devíamos fazer aqui? Não nos explicaram... Senhor Gustavo? Senhor? Por gentileza. Segure sua irmã. O quê? Me solta, me larga! Silêncio! Imunda! Jovem Matias! Estou aqui. Ainda tem o canivete que lhe dei de aniversário? Com certeza. Dê a sua irmã mais velha. Manda-me Paola. Esperando ordens. Curte o rabo de cavalo da sua caçula insolente! Vocês estão malucos? O que é isso? Nunca mais! Nunca mais me interrompa! Agora, Paola! Tendo dito isso, nosso mordomo levar vocês aos seus quartos. Verminara! Levante-se e recomponha-se! Isso que não é seu clube de teatro! Putinha! Imbecil! Lixo! Todos da minha família eram monstros. Meu avô era o demônio. Meus irmãos seus lacaios. E meus pais seus robôs sem sentimentos. Todos monstros. Menos o Constantino. Ele era o meu irmão gêmeo, igual meus pais eram um do outro. Ser filha de irmãos por si só já é bem zoado. Imagine o resto das coisas. Aqui. Eu te ajudo a levantar. Obrigada. Não deixe eles te abalarem. Vamos só ver o que o avô quer e ir embora. Sim, sim. Eu... Eu sei. Acho engraçado, Inara. O quê? Acho engraçado que nunca te vi chorar. Vamos. Vamos ver os quartos. Constantino era a única pessoa que era gentil comigo. O único que eu podia confiar. Talvez porque viemos da mesma gozada e dividimos o mesmo útero ao mesmo tempo. Mas... Foda-se. Pelo menos eu tinha alguém ali. Quando meu avô disse sobre começar cedo, ele não brincou. Não é como se eu tivesse descansado muito na noite anterior, mas logo descobri as atividades que ele disse. Os nossos quartos ficavam em um corredor. E nós acordamos com pessoas batendo em nossas portas. Cada um em um horário. Mãe? Vista-se, querido. Temos tarefas a cumprir. Olá, lindeza. Achei que você não ia ficar na casa do voo com a gente, pai. Bem, agora estou aqui. Sua mãe também, apesar de você não poder se encontrar com ela. Quero que vista algo confortável e me acompanhe. Sim? Senhor Matias, sou o mordomo do patriarca. Peço que me acompanhe. Constantino não foi chamado por ninguém. Depois ele me disse que o puto do patriarca disse que ele não estava pronto e que talvez nunca estivesse. Mas quem foi que bateu em minha porta? A múmia em pessoa. Vista-se, Verbi. Vista-se e siga-me. Eu segui ele até algo que parecia uma masmorra de tortura. Ele me enfiou numa sala escura onde eu não podia ver nada. Nem mesmo eu ou ele. Mas eu podia ver algo na sala. Mesmo sem luz eu via aquilo. Via o sino dourado. O que é isso, vô? Sente-se. Não consigo ver a cadeira. Apenas sente-se. Estranho. Não achei que tivesse nada aqui. Aqui há tudo o que quiser que tenha, pequeno verbe. Vamos conduzir um pequeno experimento. Ah, ok. Gostaria que relatasse o que vê ou sente ao ouvir esse sino. Tudo bem? Tudo bem. Eu só... O que foi isso? O que sentiu? Eu não sei. Eu... Vamos novamente. Espera, espera, espera. O que sentiu? Por favor, para. Para. O que sentiu? Eu não sei descrever. É com si. Eu não sei. Novamente. Não. O que sentiu? Responda, verme. Não. Responda. Agora. Eu vi a morte. Eu vi tudo. Por favor, me diga o que é esse som. E por que eu quero morrer quando eu escuto. Foi difícil, verme. O que experienciou são os ecos da realidade. Esse sino vibra na mesma frequência do real. Esconde as chaves para algo que ainda não sei o que é. Mas vocês, jovens, irão me ajudar a descobrir. De novo. E assim foi. Todo dia eu ia para a mesma sala e tinha horas de sessão. A cada batida do sino, uma eternidade passava por meus olhos. E eu de início não compreendia. Não compreendia o que estava acontecendo. Com o tempo eu fui entendendo tudo. As batidas começaram a ficar mais claras a cada repetição. Dizem que a definição de insanidade é esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Mas... Após várias sessões idênticas... Isso aconteceu. Inara. O que está acontecendo? Eu não sei. Eu não sei por que não tem te chamado tão bem. Você... Você... Você está estranha? Todos vocês estão estranhos. Como... Como assim estranha? Eu não sei. Parece desligada. Desligada de tudo. Já Gustavo, Matias e Paola estão piores que antes. Eu não sei descrever, Constantino. Não parece que estamos nesta casa há mil anos. O que a nossa avó estava fazendo lá embaixo deixou de me deixar aterrorizada. E é isso que me aterroriza agora. Sinceramente, eu... Eu não sei quem eu sou, mas... E, Nora... Estamos aqui só há duas semanas. Será? Eu nem sei mais. Eu só... Eita, tudo bem. Eu estou aqui. Tudo está aqui. Constantino... Eu estou com medo. Medo de me perder de mim mesma. Você não vai. Não vou deixar. O bonitinho era o meu porto seguro. Com o tempo, eu fui entendendo o porquê dele estar ali conosco. Mas isso fica para depois. O que ele tinha dito sobre nossos irmãos era a mais pura verdade. Eles estavam se perdendo em si mesmos, como eu também estava. Mas o que acontece quando você junta pessoas já insanas com o total desapego da realidade? Bom, você questiona os métodos dessa pessoa se divertirem. O nome do jogo é... Esconde, esconde, castra gêmeos. E as regras são simples. Cada um de vocês tem dez dedinhos nas mãos. E cada um de nós três tem um alicate bem afiado. Dez rodadas de uma hora. Se forem encontrados em qualquer uma delas, é dedinho para os peixinhos. E se se esconderem juntos... A coisa não vai ficar bonita. Bem, que tal começarem a correr enquanto nós contamos até zero? Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Prontos ou não? Aí vamos nós! Eu não havia sido encontrada ainda, mas depois da primeira rodada até a quinta, Constantino havia perdido quatro dedos já, sendo deixado só com o mindinho da mão direita. E na sexta, a água aconteceu. E... O... O que aconteceu? Estava com medo, claro, quase chorando, e estava escondida em um armário bem aconchegante. Eu ouvia meus monstrinhos fraternais procurarem pela casa, respirava ofegante, tentando esconder, mas do nada, mesmo estando fora da sala, da sala do sino, eu comecei a ouvir o barulhinho dos infernos de novo. Ele estava lá, ressoando na minha cabeça. E tudo piscou. Por um segundo, tudo parou e piscou. E depois piscou de novo. Então, do nada, eu me vi em uma caverna com um pequeno lago. E tinha um homem lá. Seja bem-vinda, minha dama. Quem... Quem é você? O que está acontecendo? Creio que seu avô fez uma descoberta e tanto, não é mesmo? Não, não. Eu não quero isso. Calma, pequenina. Você deve ser forte agora. Eu... Eu estou delirando. Creio depender do fatorial de percepção. Mas posso lhe afirmar que, ao meu ver, nunca esteve tão lúcida. Gostaria de um cigarro? Como sabe que eu fumo? Sei que gosta do Gimenta. Minha mãe nunca quis me dar. Eu tinha que fumar escondido. Eu sei disso, pequenina. Ela fala isso mesmo fumando. Acho curioso. Mesmo ela não tendo nenhum senso de preservação, ela lhe guarda disso. A corrupção já está atingindo tudo com bastante intensidade. Ela fuma? E que corrupção? Que lugar que é esse aqui? Novamente. Isso tudo está relacionado ao seu avô e ao que ele conseguiu desenvolver. É o que nos conectou, pequenina. Que? Você está falando dos sinos? Falo do que os sinos proporcionam. Ele estava certo quanto à questão da vibração. Mas o que essa vibração realmente indica é o X da questão. Quem é você? Meu nome original é Key Repair Operational Workflow. Mas pode me chamar de Crow. É um nome engraçado. Se acha isso, creio que vai achar mais engraçado o que posso lhe mostrar. E o que seria isso? Você tem uma missão pequenina. Uma missão de extrema importância. Eu não sei se eu quero. Você irá se interessar caso eu mostre o que devo lhe mostrar. Eu só quero entender o que está acontecendo. Pois bem. Talvez seja mais proveitoso lhe mostrar o núcleo de toda a corrupção. Acho que pode compreender mais o panorama geral. Caso aceite. Permita-me abrir tal caixa preta com você e te mostrar tudo. É estranho. Eu normalmente diria que estou com medo do que você quer me mostrar, mas agora eu não sei. É como se o medo tivesse se tornado vazio. E agora é só vazio. Tudo. Tudo é vazio. Esse vazio é até engraçadinho. Graça. Você utiliza muito desse sentimento. Talvez eu possa usar isso no núcleo da reprogramação. Inora, merda, você está aqui. Calma, calma aí, Constantino. Entra aqui também. Ai, sua mão está sangrando muito. Eu... Eu sei, eu... Eu não quero que eles me peguem de novo. Mas falaram que não podíamos nos esconder no mesmo. Por que você está fazendo isso, Nara? Por quê? Eu acho que para eles não importa. Se não que importou, quem dirá agora? O que vamos... O que vamos fazer? Vai ficar tudo bem. Eu... Eu estou com medo, irmã. Eu não diria que também não estou, queridinho, mas... Lembra daquela vez que eles nos amarraram no nosso aniversário e nos obrigaram a comer aquele... Sei lá o que era aquilo. Passamos mal por uns três dias, você lembra? Lembro. E eles nos derrubaram? Nunca. Porque ficamos juntos. Estamos juntos agora. Não estamos? Estamos. Então vamos passar por isso e quando tivermos a chance, a gente corre. Para bem longe. Você... Você foi sempre minha predileta, sabe? A única que se importou. É. Você também. Acho que é mesmo um agente contra eles. Eu te amo, Inara. Vem cá, Constantino. Ai, que bonito. Os pombinhos querendo imitar papai e mamãe. Mas... Poxa vida. Tem um probleminha aí, né? Uma regrinha que os impuros esquecem de seguir. E a gente falou que a coisa ia ficar feia. Não! Eles esfaquearam Constantino e brincaram com o sangue dele enquanto ele morria. E nem gosto de pensar no que os três fizeram em cima do corpo dele depois. Bem... A viagem de campo na casa do patriarca estava acabando. E finalmente vimos nossos pais juntos, cinco dias depois. No meio tempo, eu apenas chorei, pensando que Constantino ia ouvir. Imbecil, né? Eu era. Bom, cinco dias depois, como disse, nossos pais nos chamaram ao salão de bailes da mansão. O patriarca está morto. Mas de sua morte nasce o expurgo da raça humana. A família Carvalhais está destinada a guiar o mundo à sua purificação. Foi isso que o sino nos mostrou. Nosso destino está selado a dar fim a esse mundo sem sentido. Foi isso que o patriarca nos mostrou. Cabe a um de vocês guiar a purificação. Não é nossa missão como família, mas a missão de um indivíduo. Que tal indivíduo se erga no corpo sem propósito dos Carvalhos que nunca foram. Para assim atingir os cosmos da verdade absoluta e impedir que o fim aconteça, trazendo o mesmo até o mundo de forma justa. Que o sangue do Carvalho purifica a raça humana. Admito que foi um tanto poético e excitante ver eles cortando as próprias gargantas e as facas caindo no chão de modo tão simétrico. E então? Bom, resta a história. Cortar a garganta dos três putinhos me fez me sentir bem pela primeira vez na vida. Se era tudo sem sentido e tudo tão vazio, por que não? Além de que eles trouxeram isso para si mesmos. Na época eu sentia raiva por eles terem tirado de mim a única coisa que me ligava ao mundo ainda. Mas hoje? Hoje eu agradeço, mesmo não tendo a quem agradecer. Todo dia é quando eu pego refrigerante. Não é como se eu guardasse a cabeça deles no freezer. Não sou louca. Eu não sei o que dizer. Você tem outra pergunta? Tinha, mas acho que ela não importa agora. Esse é o espírito. Bem, qual é a resposta de vocês, bonitinhos? Eu... Eu realmente não sei o que dizer também. Guarde para o relatório. Então ela levou de forma tranquila o fato de não darmos a esfera e estarmos procurando outra forma de resolver o problema? Não diria tranquila. Quando ela disse, eu entendo, eu nunca me senti tão ameaçado na vida. Tão ameaçado a ponto de movermos a patrulha toda para essa cidade. Sabemos a raiz da loucura de Nara, mas... A que custo? Eu não sei. Isso apenas me motiva a tentar de outra maneira. Ela se quebrou? E se não tivesse, entende? Felipe, sabe que não podemos salvá-la. Eu sei. Mas podemos tentar salvar o resto do simulacro. Bom relatório, superintendente. Arquivo Pug-18. A loucura de Nara. Ué, Tonhão tá fumando? Tonhão, você tá fumando? Fala embaixo, guri. Se meu pai descobrir que peguei o tabaco dele, ele me enforca. Fala baixo por quê, ô demônio? Tem ninguém aqui além da gente. Mas o que você tá fazendo aqui, Pia? O padre e o prefeito falaram pra gente não chegar nem perto daqui. É aquilo, né? Eu sempre vim pro Vale da Rocha Quenta e quando eu tava de cabeça meio cheia. Mas agora tem essa zona esquisita pelo vale todo. E o que vocês estão fazendo aqui também? De caçando, né? Saiu todo sem graça lá da aula hoje. O que foi, Pia? O que que tu tá pensando? Ah, deixe. É bobagem. Ah, Pia, fala. A gente se importa. Não, sei lá. Tudo tá rolando tão rápido e tão estranho. Primeiro vocês dois ficaram juntos e não me entendam mal. Eu adoro vocês como casal. É verdade. Mas agora eu sou o único Pia do colégio que ainda nem beijou uma menina. Pô, Tonho, eu fico feliz demais que tu aprove a gente. Acho que a Laurinha também. Com certeza, Pia. Vocês são os meus melhores amigos e eu não quero ver ninguém triste. Eu sei, pessoal. Eu sei. Mas, assim, é complicado, sabe? O problema todo nem é esse. Eu nem ia perceber a mudança, assim, estrupiada na minha cara se não fosse aquele sujeito esquisito que eu e o Pedro vimos na rua. Acho que a gente entende o que quer dizer, Pia. Ficou claro que as coisas não eram mais as mesmas depois disso, né? Meio que sim. E acho que não tem mais volta também. E sabe o que eu fico pensando, Piazada? É muito estranho, né? Se a galera dos olhos coloridos chegarem aqui e ocuparem o Vale da Rocha e... Ninguém pode saber por quê. Princesa, se o Padre Zé e o Prefeito Paulo não querem que a gente entre lá ou fale com eles é porque coisa boa não é, entendeu? Às vezes eu fico pensando que são uns diabos, assim, que vieram pra vila aqui, sabe? Tu sabe que o Padre Zé quer cuidar da gente, sabe? Ah, eu sei. Mas é que a curiosidade fica aí, né? Isso é tentação, Princesa. Só não dá ouvido. Sei não, viu, Pedro? Tô sentindo que tem mais nisso que a gente pode entender. Mas até que o Padre Zé possa entender... Não fala merda não, Tonhão. O Padre Zé só quer o bem da vila. Ih, Pedro, ó. Não enche o saco. Tá parecendo sua mãe. E Laurinha tá certa. A vontade de ir lá é grande. Só que dá medo de ir de qualquer jeito. E desde quando você tá fumando, Tonhão? Falei pra falar baixo, guria. É city. Cala a boca, Tonhão. Deixa de ser surtado. Tem ninguém que não. Creio que o Antônio Pai ficaria muito chateado ao ver seu filho roubando seu tabaco. Padre Zé, eu... Eu não vi você. Pelo graças a Deus. E a todos os sete céus que não viu. Se tivesse visto, talvez nunca saberia da sua ideia de ir à cidade de ferro que alguém é na sua frente. Mas a gente não falou em ir até lá, Padre. A gente... Ave Maria, Mãe de Deus. O que esperar de uma garota insolente, marcada pelo nascimento, bastardo? Não me dirija a palavra fora do confessionário, senhorita. Não tem esse direito. Sim, senhor, Padre. Eu esperaria isso de uma bastarda e de um ladrão de tabaco. Mas você, Jovem Pedro. Sua mãe sempre foi tão boa com a paróquia. Padre Zé, eu tava apenas... Eu tenho uma séria conversa com ela. E quero ver você e Antônio Filho na igreja ao pôr do sol. Quanto à bastarda, encontro eu no confessionário após seus amigos serem de lá. Espero lá de fora. E reza no terço. Eu fui claro? Padre... Eu fui claro? Sim, sim, senhor. Ótimo. Antônio Filho, por favor, me dê o tabaco. Que tenha um dia abençoado, crianças. Que desgraça. Faça a boca, Antônio. Não me faz aí te bater. Vambora, Laurinha. Me desculpa, Antônio. A sério, Pedro. Você não vai... Eu vou e espero que você também vá, pôr do sol. Vamos, Laurinha. Temos que pegar o texto com a sua mãe. Tá bem. Foi mal, Antônio. Desculpa, garotão. Atraso é atraso. Senhor, por favor. Ontem eu fiquei trabalhando até mais tarde, eu não consegui levantar. Eu tinha muitos relatórios para... Não sei se tenho o costume de olhar a hora. Mas mesmo aqui, relógios existem por um motivo. Tente ir no departamento temporal para ver se... Capitão Veríssimo. Superintendente Barbalho. O que está acontecendo aqui? O recruta aqui se atrasou. E está querendo entrar no segmento? Explique para ele as regras. Isso é verdade, Santos? É sim, senhora. Me perdoa. E qual foi o motivo do atraso? Eu fiquei ontem, quatro horas depois do horário, demandando analisando certas anomalias que podiam nos ajudar. Os resultados eram promissores e, na verdade, um pouco chocantes. Sim, eu recebi os relatórios. Na verdade... Olha, não me interessa, recruta. Regras são... Capitão Veríssimo. Primeiramente, ele é um patrulheiro e não um recruta. E devo lhe lembrar que esse não é o seu pilotão do exército para você exercer tal autoridade bruta em cima de nossos agentes. Mas, senhora, são... Os relatórios que o patrulheiro Santos performou ontem são de exímia importância. E, pelo que me consta, ele está menos de 15 minutos atrasado depois de ter feito quatro horas além de seu turno. Mas, você está certo quanto a Gabriel não entrar no pelotão cibernético hoje. Patrulheiro Santos, me acompanhe. Preciso de alguém capaz para analisar uma atividade e os relatórios que fez ontem me mostraram que você é esse alguém. Ah, claro. Claro, senhora. Claro. Obrigado. Claro. Com licença, Capitão Veríssimo. Obrigado por me tirar dessa, superintendente. Mas não precisava inventar... Não estou inventando nada, patrulheiro. Ficamos realmente impressionados com o que você se deparou ontem. Bem, foi só uma especulação. A semelhança de padrões e anomalias que eu avaliei me lembram muito os padrões de corrupção de arquivos na qual eu fiz meu pós-doutorado. Não acho que significa muita coisa. Pois ache de novo. Em poucos meses na patrulha, você descobriu, sozinho, algo que descobrimos após anos. E muito sangue teve que ser derramado para chegarmos nessa verdade. Que... que verdade, senhora? Ainda estamos avaliando se é prudente revelar isso a toda instituição. É algo um tanto instável. Mas, se você chegou na ponta do iceberg invisível sozinho, acho que tenho o direito de ver ele por completo. Pode entrar. Onde... onde estamos indo, senhora? Patrulheiro Santos, você pode me referir ao artigo 6658, parágrafo G07 do Código do Patrulheiro? Claro, claro. Caso um patrulheiro receba uma informação que o superior informe ser de nível Esmeralda, tal patrulheiro não pode compartilhar essa informação até a segunda ordem, sendo passível de eliminação existencial. Pois é. Finja que o que eu vou lhe falar agora está centenas de vezes acima do nível Esmeralda, ok? Ok. O que que é? Suas análises apontam algo crucial sobre nossa realidade. Ela... não é real. Pelo menos não da forma que entendemos. Então estamos numa simulação? Sim. E ela está deteriorando cada vez mais rápido. E precisamos achar um jeito de parar isso. E tem como a gente sair dela? Ao que sabemos, não tem nada do lado de fora. Não estamos plugados num computador, como nos filmes. Existimos apenas aqui dentro. Certo. E isso explica como as anomalias não param de aumentar. Como assim? Então, o que eu identifiquei ontem é semelhante ao meu estudo de pós-doutorado. Como eu falei, o tipo de corrupção de dados que eu estudei era mais como algo exponencial do que um efeito do animinol uniforme. Um câncer que cresce dentro dos arquivos, deixando o tempo cada vez menor. Entendo. Podemos contar com você para nos ajudar? Claro. Eu farei o que for possível. Ótimo. Estamos chegando. Onde... onde estamos, senhora? Não precisa ter medo. Estamos na prisão particular da patrulha. É um pavilhão onde aprendemos ameaças conscientes para estudo e segurança. Não queria ter que te trazer aqui, mas... não é como se eu tivesse escolha. Venha. E por que exatamente estamos aqui? Um dos prisioneiros que temos aqui, temos aqui por muitos anos relativos. Ele foi preso durante a Era de Ouro do Felipe como superintendente. Conselheiro Felipe? Sim, ele já ocupou o meu posto. Infelizmente, ele e o resto do conselho estão ocupados com algo referente aos patrulheiros galácticos. E me passou as ordens de interrogar o prisioneiro que mencionei. E o que ele tem de especial? Ele é um programa. Um programa. Algo criado conscientemente para uma função dentro da simulação. Fora das funções normais. E seria... Você está aqui para isso. Chegamos. Abrir sela do prisioneiro da moeda. Desculpe, senhora. É só muita coisa para... Ei, eu sei como é. E está tudo bem. Leva um tempo mesmo para a gente se conformar. Se acostumar, acho meio impossível. Mas, Gabriel, é totalmente seguro. E precisamos de você. Certo, certo. Vamos lá. Bem-vindo, patrulheiro Santos. Trax, você está aqui? Desde quando você já sabia dessa loucura toda? É uma longa história. Eu nem consigo pensar que... Gente, foca agora, por favor. Trax, como ele está? Bem, como sabe, não consigo acessar a mente dele. Mas sinto que ele está ali. É seguro entrar? Ao que tudo indica, dos estudos que fizemos todos esses anos, ele é totalmente inofensivo sem sua moeda. Moeda? Como assim? As explicações irão vir, patrulheiro Santos. Por hora, quero que você e Trax façam análises das flutuações e... Bem, traduzam isso para a linguagem nerd de vocês, ok? Certo. Preparei a interface tal qual as preferências da sua máquina, Gabriel. Para facilitar nosso processo, pode se sentar. Obrigado, amigo. Pode abrir a porta, Trax. Boa sorte, Larissa. Olá, Gulliver. Ora, ora, ora. Enfim, alguém deu as caras. Vocês descobriram coisas, não descobriram? Senti na matriz geral que algo mudou. Bem, na verdade precisamos de... Uma pergunta, senhorita Barbalho. Antes de qualquer coisa, vocês recuperaram minha moeda? Que diferença acha que isso iria fazer? Além de ladrões, vocês não pensam muito nas coisas, não é? Deixar aqueles botes malditos com ela é pedir para a entropia acabar. Gulliver, olha, nós precisamos de ajuda. Nós descobrimos, factualmente, a natureza da realidade em que estamos. E, pelo que sabemos, você é o único programa que temos contato. Hum, sabia que Pavlovna ofereceu me soltar? Tem um tempo, já. Foi depois de rolar umas bombas e tiros. Uns andares para cima. E você não aceitou? Eu não entendi muito bem o porquê dela ter oferecido. Nunca nos demos bem. Os entrópicos e os maestros. Não aceitei por ficar suspeito. E o que eu ia fazer lá fora sem minha moeda? Ia me sentir mais preso do que nesta cela. Aqui, pelo menos, minha sensação horrível é justificável. Espere, você disse entrópicos e maestros? Existem mais de vocês? Larissa, Larissa. Por que te falaria qualquer coisa sobre os códigos da matriz? Não ia adiantar mesmo? A entropia já está sendo deletada por aqueles merdas. E meio que vai ser totalmente. O que você quer? Meu amor. Preciso mesmo dizer? Ok. A moeda. Podemos conseguir de volta pra você se você nos ajudar. Vocês vão conseguir de volta? Dos botes do Kroll? Eles estão em outro nível. Não dá pra conseguir nada de volta. Talvez, se você nos explicar o que são esses níveis e como potencialmente pegar seu brinquedinho, podemos tentar te ajudar. A chance de vocês terem sucesso é a mesma do resultado que eu escolher na moeda sair. A chance deles é que eles controlam o resultado. Bom, então temos uma chance, não é? Vamos lá, Gulliver. O que você tem a perder? Eu sei que quer seu terno verde e sua moeda de volta. Se você escolhia um resultado sabendo que era quase nula a chance dele sair, você tem que entender que a chance de conseguirmos também é real. Então, mesmo se eu estiver te usando, a chance que eu não esteja também está aí, não é? Hum, ok, Larissa. Porém, ainda não estou confortável em fazer isso por completo. Você tem três perguntas para... Por favor, Gulliver. Não estrague as suas chances de... Estou estragando as suas. Nosso programa somos sentimentais às vezes. E digamos que estou um tanto quanto puto com vocês. Três perguntas. Larissa, posso estabelecer um elo mental para te ajudar? Sem gracinhas, Reptiliano. Eu sei quem te fez e sei como te fez. Isso é entre eu e Barbalho. Saia da mente dela. O que ele te diz, Nertrax? Nada de telepatia. Você é telepático? Estamos de acordo? De acordo. Perfeito. Pode falar o que quer. Bom, poderia perguntar o que existe do lado de fora da simulação. Mas não ia nos ajudar muito aqui dentro, pelo que sei. A primeira dúvida é... Me explique o que são as esferas. Ah, as bolinhas coloridas que vocês deram nomes bem adoráveis? É um bom começo. Então comece. Pense nelas como atalhos. A simulação possui quatro pilares fundamentais, nos quais os códigos da matriz principal são localizados. Eles sustentam a simulação em si, que roda meio que entre eles. Pense que a esfera verde é um atalho para o pilar de controle de interface. O escape mental que vocês chamam é a interface conectada dos elementos daqui de dentro. A bolinha azul, que vocês chamam de esfera fantasma, não tem nada a ver com o limbo. É a área de backup. Qualquer coisa deletada da interface principal fica de quarentena lá, antes de seguir para a lixeira. A esfera de sangue. Faz sentido vocês associarem ela com o inferno. É a parte onde as coisas são deletadas. Não à toa, Crow está preso lá embaixo por tantas camadas. Mas com a corrupção da matriz, quando as coisas caem lá, é um tanto quanto difícil serem deletadas. A agonia dos códigos parcialmente deletados é real. E a entropia disso me faz dar umas risadas. Já a esfera branca leva para a matriz do sistema. E estamos na sétima versão dele. O sétimo céu. O que mais quer saber? Sabemos que Crow é um programa de reparo. Há como impedi-lo de fazer sua função? Se libertado? Não. Ele é bem pragmático. Sempre foi. Próxima. Ok. A corrupção pode ser revertida? Vocês realmente vão querer fazer isso? Sabem que as baterias atômicas não são eternas, não é? Responda a pergunta, por favor. Bem, nem eu sei ao certo. Talvez se olharem na matriz possam achar alguma coisa lá. Mas não recomendo. A mente fraca de vocês pode ser totalmente consumida ao abrirem o atalho para o sétimo céu. Quer saber mais alguma coisa? Se quiser me falar... Pois não quero. Passar bem, barbalho. Alguma coisa promissora? Creio que sim. Podemos juntar essas informações e... Eu achei que ia ter medo, mas isso é tudo incrível. A energia que ele apresenta, o jeito que ele conversa com as dimensões. Eu fiquei me perguntando o que ele quis dizer sobre entrópicos e maestros. Merda! Esqueci de perguntar sobre isso. Acha que tem mais deles por aí? Não sabemos. Mas faz um tanto sentido. Pavlovna fundou parte da cultura da Rússia como se ela criasse... tal qual... Um maestro. E estive passando o olho na ficha de Gulliver quando estava lá dentro. O que vi combina com o discurso de entropia. Parece que um é literalmente o oposto do outro. Como... Como dois lados de uma mesma moeda. Precisamos ficar de olho. Trax, Santos. Vocês conseguiram pegar a assinatura energética que ele gerou nesse diálogo, certo? Sim! É o que me deixa empolgado. Eu nunca vi nada como... Trax, ainda possuímos as análises de Pavlovna após Yuri ser desativado? Creio que sim. Talvez possamos ver com o conselheiro Felipe se existe algum backup. Irei verificar com ele após ele voltar do encontro com os patrulheiros galácticos. O que eu quero que façam pra já é traçar leitores por toda a interface do simulacro para ver se identificamos traços semelhantes ao programa de Gulliver e se conseguimos a assinatura de Pavlovna. Façam o mesmo com ela. Assim vamos saber se existem outros programas como os dois por aí. Certo! Superintendente Barbalho? Na escuta, conselheiro. Venha até a saída da cidade. E traga patrulheiros de combate por precaução. Temos uma situação aqui. Qual o problema, Felipe? Parece que os Dremons decidiram nos fazer uma visita surpresa. TEMBALHO? Estou em meio a um confessionário. Queria que você pode esperar, Johnny e João. Desculpa a intermissão, Padre Zé, mas o prefeito mudou a chamar o senhor. A gente está com um pequeno problema aqui. Algo capaz de interromper um confessionário? Eu acho que não. Bom, eu acho que nem adiantar se eu explicasse. Acho melhor o senhor vir aqui fora e ver, seu padre. O que está acontecendo? Nada que lhe dê direito de bisbirotar. Agora... Laurinha, graças a Deus, vocês estão bem. Calma, Pia, parece que viu o diabo. Eu e o padre já estavam... Laurinha, o céu está caindo, depois você me conta. O que foi, Pia? Olha, eu realmente acho melhor vocês virem lá fora e ver o que está acontecendo, né? Padre, que dia é que aqueles pratos gigantes que estão girando no céu? Se eu já vi, eu não posso afirmar. Mas o que posso lhe dizer é que isso não me agrada. Cadê o Tonhão? Ele foi pra casa depois que esse troço apareceu lá no céu. Fugiu de medo. Eu fiquei porque eu estava preocupado com você. Jovem Pedro, você viu essas coisas chegarem? Sim, senhor. O céu brilhou num razão verde e quando eu pisquei já estava tudo parado no ar. Verde, você disse. Sim, sim. Isso significa alguma coisa? Hum, talvez. Mas acho que temos que perguntar para aqueles ali. Mas o que esses caras estão usando pra andar? Sei não, mas sei que não quero essas parafernália de metal na minha vila. João, fico com as crianças aqui. Se puder me acompanhar, seu padre. Eles vieram sem autorização. Os patrulheiros galácticos estavam sobrevoando a Alamandria. E quando viram as naves Dremon, sabiam que tinham problemas. Tentamos negociar, mas por alguma razão, eles cortavam toda a comunicação que tentávamos fazer. O que deixou as coisas mais difíceis. Primeiro conselheiro, creio que ficarão mais difíceis agora. É o padre que você comentou que está vindo para cá? Nunca vi o padre antes, mas se está acompanhando o prefeito, creio que é ele sim. E eles não parecem muito felizes. Boa tarde, seu Felipe, os gêmeos, e quero que tu seja também, moça bonita, boa tarde, e seu padre Zé. Acho que não foram... Seu prefeito, permitam-me falar? Sempre, seu padre. Queria que o prefeito, chefe dessa cidade, dê uma condição um tanto quanto clara para vocês poderem ficar aqui. Não é mesmo? Sim, senhor padre. Nós apenas... Não me interessa o que apenas estão fazendo. Essas coisas acima de nós são a violação das regras da convivência. E algo me diz que há uma quebra que vocês querem. Padre... Padre Zé, certo? Nós também não estamos de acordo com o fenômeno que está acontecendo. Não fomos nós que... Não creio ter lhe dado permissão para falar, minha filha. Não diz respeito de vocês chamarem ou não esses seres extraterrestres. Me diz respeito que eles estão aqui por causa de vocês. Espere, extraterrestres? Você sabe o que eles são? Demônios do espaço. Eu como um concreador, seu conselheiro. Eu sei de coisas que vocês nem imaginam. Não duvide de nós, Contaís. Primeiro, creio que temos um pequeno problema à nossa frente. Venha, Nossa Senhora, que três diabos são aqueles. Os sacerdotes do tempo. Se eles estão aqui, a coisa não é boa. Padre, tu conhece aqueles? Não. Ainda não. Mas tenho certeza que os... Convidados irão nos mostrar quem são. Não é? Recomendamos que fiquem fora do... Felipe, eles estão entrando no campo. Estão dizendo que é pra nós entrarmos. Nós quem? Todos nós. Eles querem falar com nós seis. Ora, que maravilha. Ih, é um caminho. Acho que devemos estabelecer algumas regras de precaução. O pai da gente tá com a gente. Não precisa se preocupar, né? Ao menos não conosco, né? Vamos logo entrar nesse prato que é boa. Os três estão esperando vocês. Nos sigam. Quanto ao perfeito local, recomendamos fechar os olhos. Não está acostumado a ver tal engenharia. Por favor, nos acompanhe. Felipe. Não acho ser a melhor hora pra falar, Larissa. Eu sei, eu só... Eu só não entendo por que eles estão aqui. Tem algo mais nisso. Eles virem justamente agora? O que quer dizer? A Lamandria 2747. Foi a última vez que eu vi eles e... E Locke, por sinal. Já tem anos relativos isso e... E foi quando eles acharam a porta do sétimo... Por favor, não rompersem o caminho. Depois conversamos, Larissa. Se os três estão aqui... A coisa não é boa. Os três irão recebê-los. Não posso nem abrir os olhos. Tá pensando em algo, padre? Apenas expulsá-los da cidade. Mas depois falaremos disso. Olá, três. Quanto tempo tem que não nos vemos? Estamos sempre nos vendo. Mas ainda nem nos encontramos. E vocês já foram embora. Perdão, mas quem são vocês? Eu sou agora. Eu sou antes. Eu sou o além. Nós somos os três. Nós fomos os sacerdotes do tempo. E seremos o tempo em si. Pode abrir os olhos, senhor prefeito. Meu senhor, vocês são grandes. Nós um dia já fomos maiores. Iremos diminuir a posse. Três. Só não respondam. O que significa isso? Por que vieram agora e cortaram toda a nossa comunicação? Nós não viemos antes. Pois a hora de vir é agora. Entendem, Rick? Vocês tocaram em algo. Que tocamos há muito tempo. Desculpe, mas... Eu estava lá na casa de vocês nesse dia. Vocês não falaram o que estava acontecendo. Só nos pediram ajuda para conter os danos. Ainda tínhamos de ver exatamente com o que estávamos lidando. Porém, nós já sabemos o que é. Vocês sabem também? Sabem sobre esse mulacro? Não da forma que você pensa. Acho que deveriam escutar o que o homem da fé tem a dizer. Eu não tenho nada a dizer. A lei é de vocês. Tem certeza? A hora de falar. Ficou para trás. Você conhece os Dremons, senhor padre? Revei muitos demônios pelas minhas andanças. A fé mostrou coisas ao homem amar. Mas não mostrou nada do que ele ainda verá. O que quer dizer com isso? Que as coisas estão caindo aos pedaços. Nós abrimos a porta do sétimo céu, filho. Abrimos a porta e vimos a matriz. Vimos a matriz de tudo. Então vocês já sabiam da existência do simulacro? Em parte, sempre soubemos. Mas iríamos ver a separação? A separação? Como vocês. Somos frutos de uma simulação decadente. Somos frutos de uma criação que não há como saber o propósito interno ou externo. E por isso, agradecemos a patrulha. Nosso destino cósmico de proteger o real. Sempre nos uniu. E sempre nos unirá. Porém, o nosso real não é o mesmo real. O que está sugerindo? Fomos criados como duas simulações diferentes. Com duas raças diferentes, em planetas diferentes. Mas por alguma razão tão desconhecida quanto a nossa criação. Nossas simulações estão conectadas em uma grande rede. É como o escape mental. E o hominiverso. É isso que gerou o espelho das fragmentações na nossa simulação? Não exatamente. A corrupção também fez isso. E ela está alarmante. A níveis de atingir a nossa simulação em breve. E o que que querem aqui? Espaço também? Não. Viemos dar o aviso apenas. Estamos estudando como reverter a corrupção da realidade de vocês. Mas, caso não seja viável... Iremos destruí-la. O quê? Não podemos levá-los conosco para a nossa simulação. Não há como saber o além, se o além estiver potencialmente comprometido. Três, por favor, se permitirem... A decisão já está tomada. E torcemos. Para que soluções sejam encontradas... Um canal direto está estabelecido. Utilizem este código comunicador. Vamos nos ajudar a, talvez, solucionar esse dilema. Queremos proteger nosso real da mesma forma que querem proteger o de vocês. Três, por favor. Esse encontro já acabou. Quando deixaram a gente aqui de novo? Importa que estão indo embora. Sim, é deixando claro para ti. Se o Felipe não nos obriga a mandar vocês embora também. Mas, ao menos, entendo agora que tal guerra existe mesmo. Cuida de falar com o demônio, prefeito. Vamos conversar na paróquia, se puder. Felipe. O que... O que vamos fazer? Eu não sei. Se... Se os Dremons se voltarem contra a gente. Se eles potencialmente se aliarem com os Purgadores. Não sei se... Eu sei. Eu preciso ver alguma coisa. Alguém tem uma chave mestra? Aqui está. Acha que eles cortariam a conexão? Só há um jeito de saber. E então, primeiro? A chave não abre portais mais. E o que significa? Que perdemos os nossos mais poderosos aliados. E pior... Eles provavelmente nos atacarão. Precisamos estar preparados. Vamos voltar a descansar, então. Descanso primeiro, depois pensamos. É. Felipe, já passamos por coisa pior. Vai... Vai ficar tudo... Não. Não passamos. E não tenho tanta certeza se vai ficar. Mas está certa. Precisamos descansar. E iremos. Não passamos. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois é, você comentou comigo isso já Tem falado isso com a Amanda, não tem? Tenho sim, como te disse É uns lances que me desgraçam Mas deixa quieto Tranquilo Pelo menos agora acho que você tá bem de referência de amor romântico, né? Você tem me ajudado muito com isso, sabia? Posso te confiar um lance que nunca te contei? Lá vem mais um de seus segredos do universo O que manda? Nunca tinha beijado antes de você, sabia? Beijado homem? Beijado, beijado Oh, que cômico Sempre achei que tinha sido granhão com essa pinta de comandante que você tem Deixa disso, Bob Falei que é difícil pra mim esses lance Imagino Pelo que você me fala do seu pai, nosso senhor É Tá longe agora Longe de onde? Hum, resort, não sei Uma aposentadoria em uma realidade não comprometida E o que você sente com isso? Tanta coisa pra pensar que nem sei Pensando demais, não tá? Acho que você precisa descansar Quer dar um mergulho? Tá começando a chover Não choveu quando viemos de fato pra essa praia, não é? De fato, não Por que está em meus sonhos, Ricardo? Depois de tanto tempo Está tudo bem, Xuxu De verdade, eu Eu sempre quis me desculpar Eu sempre quis Minha falta de mediunidade nunca me fez fazer Eu diria que tem essa falta Você lembra da sua escola? Não, creio que mais de mediunidade seja a mesma coisa Eu gosto de me lembrar desse evento Não se lembrar de algo não quer dizer que não aconteceu Você ficou anos sem se lembrar do que... Eu sei Eu sinto muito do que eu fiz com você Não sinta tanto Podemos dizer que você me libertou Em certa medida Te... te libertei? Do quê? Vamos A chuva está engrossando Ricardo Onde você está agora? Do que eu te libertei? Calma, amor, calma Não é o único que está sonhando hoje Tente ver com os outros E não se esqueça do convite do Mercurio Acho que eu vou querer ver o que está embaixo das portas Trax! Trax! Patrulheiro Santos! Oi, senhor conselheiro? O que faz aqui a essa... Onde está o Trax? Ele já encerrou o expediente Disse que ia descansar Eu decidi continuar fazendo horas extras Pois eu estou achando coisas bem interessantes Obrigado, patrulheiro Espere! Senhor Você está um pouco eufórico Está tudo bem contigo? Sim! Só preciso falar com o Trax É sobre o que ele pediu? Dos registros da Pavlovna? O quê? Não Ele não pediu Então Se tiver registros da bruxa Pavlovna Que não estavam no Yuri Ia ser de grande ajuda Santos Não é hora agora Desculpe Eu não posso deixar de dizer Que eu estou preocupado Qual a urgência de falar com o Trax? Eu não sei Eu só... Sinto que preciso Ok Boa sorte Ok Ok Bom trabalho Trax! Trax! Abra a porta, por favor Não Trax, você me escuta? Não Por favor Acho que você não me escuta, né? O que estou fazendo aqui E por que você está assim? Não O Eduardo não Verônica me contou de você Acho que foi só pra mim que ela contou Ela se culpava tanto Você já se foi Por que estou em seu quarto de hospital? Sinto que isso é um sonho Porém Nunca tive um tão vívido O que isso significa? Eduardo Por favor Tente me ouvir Sua irmã se foi De um modo que não voltará mais Me lembro quando ela mencionou O assalto Que você tinha sido baleado Porque ela não estava com você Ela nunca lhe esqueceu E eu não quero esquecer ela É isso, não é? O código dela foi deletado E lentamente vamos Vamos esquecendo de vocês? Isso não pode estar certo Eu não quero me esquecer de Verônica O que você quer me dizer, Eduardo? Se ao menos você pudesse falar Ele não pode Mas eu posso Verônica? Como? Perguntas depois, amigo Eu, de fato, nunca esqueci do meu irmão E relaxa que eu não vou deixar você se esquecer de mim Eu... Eu vi você sendo... Eu vi você sendo deletada Perguntada, como... Perguntas depois Você foi meu segundo irmão Depois que o Du morreu Mergulhe A resposta está no fundo Como você... Como você está... Acho que para achar a resposta Deve olhar pelos... Seus amigos Eles estão chegando, afinal de contas O que... Você está bem? Eu... Tentamos abrir a porta Mas alguma coisa estava impedindo Parece ser um tipo De energia etérea Larissa conseguiu quebrar a barreira Você está bem? Eu... Eu vi Verônica Em... Em seu sonho? Sim E nunca tive um tão vívido Você também viu alguma coisa Não foi, Felipe? Eu vi... Eu vi o Ricardo É, e eu vi Galpa De novo Já estava me esquecendo de como era a voz dele Esquecendo Eu falei coisas sobre o esquecimento com Verônica E eu com o Ricardo Larissa O que isso quer dizer? Que algo ou alguém está tentando falar com a gente E está usando nossos passados e memórias para... Memórias? Quer dizer que não era Verônica? Eu não sei dizer, querido Mas... Ao que sabemos e entendemos Ela foi... Deletada Não há como... Espere O que foi? Algo que Gulliver me disse Que os códigos estão ficando parcialmente deletados devido a... A corrupção da matriz Acha que Verônica... Não há como saber Mas temos que investigar Larissa Ricardo me disse algo sobre mergulhar Verônica me disse isso também Te remete algo, Larissa? Mergulhar? Acho que sei o que devo fazer Mergulhar no sonhar É arriscado e tem muito tempo que fiz isso, mas... Acho que é possível Talvez encontre algo indo bem a fundo no escape mental Ou nos outros campos do simulacro E podemos fazer algo pra ajudar? Apenas... Fiquem do meu lado Enquanto eu estou fora do meu corpo Faça o que for Não toque no meu corpo Mas... Caso esse símbolo... Pega pra mim, Trax Obrigada Esse símbolo aqui... Apareça na minha testa Preciso que vocês digam essas palavras Gar... Garterisque? Garterisque monvus mortar Ao corpo que dorme deve retornar Não conheço essa língua Não é deste mundo Não sabia que tinha conhecimentos magísticos, Trax Não sei produzir manipulação de realidade Mas sabem como gosto de estudar certas coisas Bem, então no caso Felipe deve performar as palavras Eu? Por quê? É um tanto evidente que tem um certo dom para a coisa Dado o que aconteceu na sua infância Eu... Eu não sei se devo Eu não gosto de me aproximar desde que... Felipe, isso não são demônios na escola Tá tudo bem se você performar esse feitiço Vamos treinar sem intenção de palavra enquanto você está lá Caso necessário, acho que a pronúncia estará mais que perfeita, né? Eu... Eu não Felipe, olha pra mim Se você não me tirar de lá, caso for preciso Eu posso morrer Eu posso morrer E não de um jeito que dê pra voltar Vou precisar Vejo vocês depois, pessoal Olá, tem alguém... Você está aí, né? Você está aí, né? Está... Sabe que eu sempre estou Galpa, eu estou tentando te ajudar há tanto tempo Eu... A Cata é você, de fato, eles nunca deixaram... E aí, Larissa Está tudo bem Não é como se eu não estivesse fazendo trabalho do lado de Cata, né? Achei... Achei que você estava preso no nível mais inferior junto a Crow Eu estou Não tem sido a coisa mais agradável de todas Era mais confortável dançar com você do que ser usado pelo inimigo Eu nunca mais dansei com outra pessoa Mas não parou de dançar, não é? Nunca Mas... Se está preso com o Crow, como está conseguindo falar comigo? Eu fiz uma nova amiga que tem me ajudado Como disse, não é como se eu não estivesse fazendo coisas desse lado de Cata, né? Uma nova amiga? Olá novamente, senhorita Barbalho Pavel Lovna Tem um tempo já? Sim Temos feito algumas coisas para balancear os lados desse confronto Temos muito o que colocar em dia É, de fato temos Começando com o porquê de você ter nos abandonado após a invasão Larissa, no bem, calma Se ela estivesse lá ainda, não acho que as coisas estariam tão ruins Acredite, elas estariam ainda piores Caso tenha se esquecido Eu sou um programa, minha querida Eu não sou se analisar os acontecimentos e chances de eventos ocorerem Como faço parte desses acontecimentos e chances E por que fugiu, então? Ela não fugiu, Larissa Ela está agindo de dentro para fora Como assim, Dalton? Eu naveguei pelas entranhas do sistema Até chegar à base inferior do sistema Crow não iria Não se preocupe Eu consigo me esconder de Crow de forma um tanto efetiva Estou estudando a corrupção dessa parte de perto E as coisas estão mais feias do que podem imaginar Mas podemos usar isso em nossa vantagem Ainda não é certo Mas é passivo da corrupção se reverter E dos arquivos deletados serem recuperados Como? Ainda estamos avaliando isso Tem ajudado Irina com isso Não só eu, como outros também Nunca me dei bem com Verônica na patrulha Mas a parte dela que sobrou também está dando uma mão de ferro para nos auxiliar Podemos recuperar tudo, então? Não teria tanta esperança mesmo querendo Ainda tenho muitas culturas para orquestrar É por isso que tem nos ajudado? Um programa sem um sistema não pode ser funcional Mesmo que o sistema esteja caindo aos pedaços Eu ainda estou viva E vou fazer de tudo para isso se manter O palhaço do Crow tem que entender isso E como podemos ajudar? Ainda temos estudado Estou batalhando em linha de frente Consegui um limiar de consciência durante a tortura Coisa que nem Crow consegue ver que tenho saído do meu corpo Então... O que foi, Lares? Por que você está me olhando assim? Acho que minhas aulas de mediunidade serviram para alguma coisa Eu disse que prestava atenção Mesmo você não acreditando Errou Estava com saudade de falar cara a cara com você Você ainda vai falar de verdade comigo? A gente só tem que... Vem-nos depois Temos que agir Não posso segurar o espelho de galpão nesse void por muito tempo Arissa Sua... Sua testa Merda Não temos mesmo muito tempo Mais... Mais alguma coisa? Certo Então Tenho visto que Para achar a resposta Vocês precisam entrar diretamente na matriz do sistema Pelo que tenho visto Um patrulheiro novo pode ajudar com isso muito bem Dê a esfera branca para Gabriel Santos Ele e Trax podem achar alguma coisa que ainda não sabemos o que é Mas pode ser útil Mas... Gulliver disse que a nossa mente ia derreter caso víssemos a matriz Não se preocupe Estamos mexendo os pauzinhos por aqui para que ele se mantenha protegido Ainda há chance de algo acontecer Mas os riscos serão bem menores com meus ritos de proteção Certo E irei fazer isso Galpão, vou te tirar daqui Eu juro Eu sei Eu sei Seu tempo está acabando Vamos ajudar o de lado de cá Boa sorte Pequena médium Adeus, Galpão Até breve, meu bem Pelos deuses, Larissa Você está bem? Eu... Eu... Eu estou Vimos a marca na sua testa Agimos na hora Obrigada Ainda está aqui? Já... Já sumiu Descobriu alguma coisa? Amanhã vou fazer uma carta formal ao conselho pedindo... Certas coisas Mas sim Tenho boas informações de ajuda Certo Vamos, Trax Larissa precisa descansar Ei, vocês dois, obrigada Obrigada por terem me tirado de lá e... E em especial você, Felipe Eu... Eu sei como deve ter sido difícil... Fazer o encantamento Não Não foi nada Obrigado por ter... Não sei Mas obrigado Vamos, Trax Bom, se... Me permitem, vou voltar para o meu quarto Acho que preciso Descanse bem, superintendente Mal posso esperar para parar de dançar sozinha Até breve, meu bem Oi, Padre Zé? Antônio Filho Como pode ver, estou fechando a paróquia da igreja por hoje Pode me encontrar na Serra do Sol para... Eu sei, mas eu queria conversar Se o senhor puder Isso seria referente a o que, meu jovem? O que rolou No outro dia Com aqueles seres do céu Sim, do que se trata Se me recordo, você foi para casa em favor do haver os objetos voadores Não tenho lá muito respeito por covardes desonrados que... Não sei, seu padre Eu... Eu gostaria de conversar sobre, se fosse possível As coisas têm acontecido de forma tão... Tão rápido Que eu não estou conseguindo processar tudo Se ao menos eu tivesse uma luz Nunca foi muito de frequentar a paróquia, Antônio Filho O que mudou? Bem Preciso mesmo dizer Creio que nunca é tarde para abraçar o Evangelho Vamos Se quiser entrar Obrigado Seu padre Muito obrigado Então Sobre o que exatamente gostaria de conversar? Bem Seu padre Você Da vila toda É o mais sabido Conhece as coisas que ninguém mais viu Eu queria só entender exatamente o que é tudo isso, sabe? E se... Se a cidade está em risco Você me questionou no dia em que eu recuperei o tabaco do seu pai Questionou se eu sabia exatamente o que estava acontecendo Sim E peço clemência, padre Eu estava apenas... Triste E confuso Parece estar as duas coisas ainda, jovem Bem É... Às vezes eu estou só buscando uma coisa que sempre neguei Mas acho que sempre precisei Até porque não sei mais o que buscar O desespero pode ser uma boa chave caso você saiba canalizá-lo Ah, eu que o diga Espero o desespero se tornar apatia Você sabe bem o que é isso Né, ô... Da batina Quem é você e como entrou na paróquia? Amor, e não tem uma porta que me segure E o menininho aí? Não está velho demais para o seu gosto, não? Padre Z Quem... Quem que... A dona filho esperei lá fora e queria resolver o... Pode ficar aí, bonitinho Quem sabe você não me serve de algo E te respondendo, ô... Da batina Só alguém que pode vir a calhar E um especial para você Sei que sabe mais do que aparenta E sei que você quer tirar aquela cidadezinha de ferro da sua cidade Tanto quanto eu Vocês demônios e a guerra infernal de vocês Como continuo achando olhos brancos? Era para a cidade estar protegida A proteção de vocês que já estava bem cagada ficou ainda mais quando os demônios do espaço, como você diz, fizeram a visitinha deles Você sabe o que eles são? E quem? O que é a patrulha? Antônio filho, pelo amor dos sete... Hum, bonitinho é curioso, hein? Ai, sei bastante coisa sim, Xuxu E sei como ajudar vocês a se livrarem deles Hum, é isso que o seu Zé aí quer, né? Como você me conhece? A gente está de olho em você há um tempinho, bebê Não lembra? Não lembra de como descobriu tudo? O espelhinho se arrumando para a missa Mesmo que nunca fez o seminário O surto coletivo desse lugar fez você pensar que tinha feito Mas olhar para o espelho Para O espelho que estava tão corrompido quanto o resto das coisas Para Você viu Você viu a matriz E conseguiu aguentar sem ser totalmente destruído Porque sabe o que vocês dessa cidade são Mesmo que veja com os olhos de um crenteiro insuportável Você sabe Do que? Do que ela está falando, seu padre? Ele não vai dizer Ele não consegue Essa fachada de força que ele exibe É só para esconder o desespero de saber de mais que ele carrega Seria muito bom não ter visto uma anomalia que te mostra uma atriz, não é? Seria muito bom não saber que existe algo fora da cidade de vocês Muito bom saber que tudo está morrendo E que você e todos os habitantes daqui São só um reflexo corrompido de um mesmo ser que se recria e se reproduz Um reflexo corrompido igual o que fez você perceber tudo isso Não é mesmo? Seu padre A gente é... O que? Ai, é muita coisa para menino de roça entender rapidinho assim Seu nome é qual mesmo, bonitinho? Antônio Mas pode me chamar Antônio, né? Então Você está confuso querendo entender mais os processos e do que está rolando O da Batina está com a cabeça tão cheia que quer só esquecer isso Eu posso ajudar vocês dois, que tal? Como? Padre E se ela for o diabo? Você mesmo não disse que não podemos fazer acordos? Ah, te garanto, bonitinho Sou bem pior que o diabo E olha que eu conheço ele Responda, Meretriz Como? Oh, Meretriz Achei fofo Ai, não vai ser nada demais Só preciso de uma coisinha de vocês É que assim, a cidadezinha de ferro lá embaixo está toda programada para rastrear meu código E por mais que fosse possível mesmo entrar lá Eu estou com um pouquinho de preguiça Mas tem uma coisa bem bacana lá que pode ajudar a gente a ajudar vocês Caso peguem a coisa que a gente quer Eu reprogramo a mente de vocês da forma que vocês bem entenderem Fora que a gente vai ajudar vocês com o que pudermos na missãozinha secreta Pode esquecer, diabo Nem sei que os negócios são esses de programar Mas a gente não vai Eito, eu e o Antônio filiremos Padre, o que? Olha a boca Eu... Eu não te conheço mais Então vai embora antes que descubra quem eu realmente sou Vá E aí, ô da Batina Estamos, então, de acordo? Estamos O que terei de pegar? Nada demais Apenas um presente que os patrulhindos ganharam dos diabos do espaço Creio que viu o que era quando estava na nave Creio que sim Mas como eu não serei pego? Pra isso vai ter que trocar a Batina por algo mais... Furtivo Quem são esses? Meus... Soldados Vista isso Nem mesmo o reflexo que viu ia conseguir detectar isso Ainda mais com tantas versões e o mesmo código no local Para confundir ainda mais os sensores deles Armar a cidadezinha que os protege e me excita Quando estiver pronto Pode avisar O que foi, Patrulheiro Santos? Você já... Você já leu a minha mente? Ainda com essa fixação pela minha telepatia? Ah, que você nunca tinha me falado Você já leu a mente do Conselheiro Felipe? Já sim Ah, isso não é perigoso? Ele não pode usar o código do patrulheiro pra... Ser patrulheiro Coringa te dá certas vantagens, Gabriel E por falar no Conselheiro, vamos focar no trabalho Ele e a Superintendente precisam de um feedback ainda hoje do progresso Certo, certo Eles deixaram você ler a mente deles? Santos Desculpa Desculpa Deixa eu... É que é meio difícil focar tendo isso tudo bem aqui na nossa sala, sabe? Do que você está falando? A esfera Ok, ela está contida Ok, se os códigos estão sendo processados Ok, mal dá pra ver ela dentro da gala de Faraday, mas... Ai, sei lá É o código de tudo, sabe? É a equação suprema, a resposta de tudo Está literalmente nas nossas mãos Vai por mim Tentar achar a resposta de tudo foi o que colocou todos nós nessa empreitada Eu sei bem como é isso Como assim? Histórias que não dizem respeito a mim dizer Mas tem a ver com a criação da patrulha O homem que a fez A gente nunca teve consciência disso Tem muitos segredos, né? Tudo isso aqui... Fala isso com um certo pesar Te incomoda? Ah, não Eu sempre fui bom com segredos Até porque quase nunca tive ninguém pra contar eles Como assim? Ah Aquela coisa, né? Nunca foi muito de socializar E quando eu tentava Meio que era deixado pra trás Acabava a aula As únicas coisas que eu conseguia falar Eram coisas que as pessoas não entendiam Ou não fingiam não entender Isso desde a escola Sempre me virei sozinho Por isso eu sempre gostei de observar as coisas Aí aprendi um monte de troço Que não era pra eu necessariamente saber Mas... Mas pra quem contasse Ninguém nunca entendia o que eu falava Não tem ninguém do lado de fora? Nenhum amigo ou alguém próximo? Ah, talvez meu irmão Tá certo que no código do patrulheiro Diz que não podemos nunca interagir com ninguém Do nosso passado relativo pra patrulha Mas... Eu não sei se iria querendo interagir com ele de alguma forma E por quê? Algo sempre foi um tanto... Pera Trax Pera, 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 pera Eu acho que eu achei algo O quê? Vem cá, Vi Eu tava passando o que conseguimos Da entrevista do Gulliver pelo sistema Pra ver se dava pra ter algum espelho paralelo Ou código semelhante da matriz Mas olha isso Uma chave de acesso ao processo entrópico É de onde os entrópicos vêm As moedas são atalhos direto a isso Ao que parece Será que tem outras moedas? Parece que não Era pra ter, tá vendo? Mas os links geram espaços vazios Creio que o Gulliver É o último que sobrou Devido ao colapso do sistema E dá pra tirar algo daí? Se a gente tivesse acesso aos itens da Pavlovna Eu ia tentar relacionar com o que ele disse Eu falei com o Felipe outro dia Mas ele tava bem desesperado atrás de você Ah, sim Já ia me esquecendo Ele me deu esses CDs Disse que tem muita coisa da Pavlovna aí Que dá pra tentar achar Desculpe não ter lhe entregado até agora A gente tá tão corrido que... Relaxa, amigo E CDs? Você é tão arcaico Não são bem CDs Como já deve imaginar Segredinhos, né? Segredinhos Bom, eu vou jogar no sistema Pra ver se eu consigo algo Por falar dele estar indo até você Tá tudo bem, Trax Eu fiquei preocupado com ele nesse dia E com você também, claro Ah... Está sim São só coisas que se repetem em nossas mentes Conexões e links estranhos Estávamos tendo sonhos e visões nesse dia Não posso exatamente falar o que era Mas é por causa delas que estamos fazendo esse estudo agora Sonhos Eu já nem questiono mais como essas coisas funcionam O que eles diziam? Apenas traziam coisas do passado à tona E nos assegurou que mexer com essa esfera seria seguro Uhum, entendi Entendeu mesmo? Na verdade, não Desculpe Não posso dizer muito mais Mesmo você estando no processo As coisas mais graves dele são perigosas É, tudo bem Acho que já acostumei mesmo Achou alguma coisa? Com certeza Olha isso aqui Eu cheguei os textos da magia da Pavlovna E igual o Gulliver Ela parece ser a única maestra existente da matriz hoje Mas olha como os dois códigos interagem Eles se anulam e se complementam de forma bem intensa Interessante É como se o código de entropia pudesse desestruturar o código de maestria E o de maestria é reverter o de entropia Espera Reverter o de entropia? Será que... Eu não sei Eu não sei Mas talvez seja possível Todo código possui padrões Talvez eu consiga adaptar esse código Para ver se eu posso reverter Não a entropia Mas o sistema como um todo Os códigos parcialmente corrompidos Talvez Espero que seja possível Espera, espera Eu tô achando uma coisa O código da Pavlovna tá batendo numa camada bem profunda no sistema Numa camada profunda? É, ao que indica é a última camada Eu nunca vi uma criptografia assim Santos Acho melhor você parar Espera, deixa eu tentar entender que... Tem algo aqui É uma sigla K-R-O-W O que que é isso? Trax? Por que o sistema desligou? E isso é possível? Teoricamente, não Mas na prática... E isso tem de ser sério? Bastante Trax, proteja a esfera Santos, comigo O que que tá acontecendo? Possivelmente um ataque Inara? Os sensores estão programados Pra identificar qualquer movimentação dos purgadores Aprendemos com os erros do passado Não são eles Parece ser coisa da cidade Mas como conseguir invadir Que deixa tudo mais complicado Se chama anomalia A cidade é cheia dela O que acha que te chamei, patrulheiro? Vamos? Vamos A luz voltou Tá tudo bem, então? Quase, está tudo muito... Quieto Superintendente Na escuta, capitão Um pelotão de patrulheiros de guarda Relatou que um objeto sumiu de sua sala de contenção Caso queira ter relatar isso ao conselho O código do objeto é CODD0265 Ai, não Não, não pode ser Obrigada, capitão Veríssimo Por nada, senhora Felipe Tivemos uma perda Eu ouvi Desculpa, pessoal Mas... O que sumiu? O código de comunicador A única transmissão que tínhamos com os Dremons E se alguém pegou ela... Vou acionar as buscas Vou junto aos patrulheiros de combate Conselho Aqui é o primeiro conselheiro Acione em todos os alertas de busca e apreensão E... Eu faço o que? Fique seguro Calma, calma Não me dá pra lancer A porta Pesa em um quarto pequeno Enquanto a ação rola lá fora Parece até as feiras com o Gu Chegou Os locais recuperaram O transmissor E cadê ele? O calhozão E... Trazendo Cá Cuidado com a polarização dos códigos Invertam o sensor dele E podem religar os sistemas depois Finalmente, hein? Deu certa roupinha que dei pra você? Conseguiu passar desapercebido? Aqui está o brinquedo de vocês E agora? Hum, trata é trata, né? Reúna a cidade em uma missa Amanhã Quero trocar uma palavrinha com vocês O prêmio pela busca de hoje Que fez vem... Hum... Depois Isso não faz parte do... Mas agora faz Não vai encarar agora? Vai, crentelho A missa irá ocorrer Foi o que pensei Se puderem ser da paróquia Você e seus... Soldados, eu iria... Eu até que gostei daqui Achei fofo Pra honcar fofo Enquanto fico na cidade Então... Chispa Lembra da missa, ok? Ah, e pode ficar com as roupas Vai saber se quer esbilhotar o banheiro dos coroinhos Sem ser descoberto Beijo, roceiro Ai, adoro o meu trabalho Tão bobinhos E vocês, hein, esquisitinhos? Não aprenderam a falar direito ainda? Nossa É nossa Está Tá, tá Se puderem fazer a conexão com os ETzinhos Eu agradeço Ativando Código Comunicador Uma mensageira chegou Chegou pelo código da patrulha Mas ela não é uma patrulheira E ela Nunca conseguirá ser Quem é você Mensageira Me escondi bem de vocês Não é? Meu nome é Inara Muito prazer Temos coisinhas a conversar 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 Desse diabo Não conseguiu falar com ele? Desde aquele dia lá, princesa Tô até preocupado com o Pia Ah, nem me fale, Pedro Com essas coisas acontecendo eu tô bem preocupado Você acha que ele não vem? Mas tem que vir, ué Padre Zé anunciou pra toda cidade Falou que de extrema importância sobre os visitantes E ele que tava todos querendo saber mais Seria covardido, ui É, mas é muita coisa pra se pensar Será que aconteceu alguma coisa? Eu não sei, princesa Só sei que... Cansada Vem aqui Tonhão Vem logo, pô Vem rápido O que você tá fazendo escondido, Pia? A gente tem que ir pra missa Deixa eu falar primeiro, cacete Cês nem vão acreditar Eu tô o dia todo tentando encaixar o que rolou na minha cabeça Mas... Como assim, Tonhão? Desembucha? Ontem eu vim falar com o Padre Zé, Pedro Ontem eu vim falar com ele pra... Sei lá, pedir perdão Pedir uma chance Uma chance de entender De ver o que vocês viam nele na igreja Tava tudo tão confuso e esquisito Que quis tentar ver se falando com ele alguma coisa aliviava E aliviou? Laurinho, cês não fazem ideia Quando a gente entrou, tinha uma mulher lá dentro De vestido vermelho Outra com olhos com bolota colorida Mas... Ela era diferente Não era daquela patrulha lá, não Quem que ela era, então? Ela tava contra eles Tava contra a patrulha Queria destruir eles, sabe? E se o moço que a gente viu na rua daquele dia já me dava arrepias? Essa aí... Não gosto nem de lembrar O olhar dela era penetrante Parecia que ela queria arrancar minha alma fora E que... Não precisaria fazer muito esforço pra isso Ela mesmo disse que era bem pior que o diabo E que conhecia ele Cacete, esses invasores E aí, o Padre Zé mandou ela embora? E aí que... Que tudo desandou Ele se vendeu pra ela Que? Pedro, calma Calma, porra Como assim o Padre Zé se vendeu pro... Se vendeu pro diabo Ele disse sobre esquecer Que viu coisas em um reflexo de um espelho Coisas que não gostaria de ter visto Me lembro bem de quão estranho e surtado ele tava Quando a moça lá começou a falar disso Ele tava todo pendendo a se aliar a ela Pra conseguir esquecer o que quer que tivesse visto E mandou eu sair de lá quando questionei Tô fugindo dele desde então Você realmente não quer que a gente acredite nisso, né? Pedro, eu não sei Desde que essas coisas estranhas começaram a acontecer na vila O Padre tem sido meio... Eles não falam isso bem Vocês são burros de novo e isso Pedro, vê se cresce Não é porque foi ensinado que isso é certo Que tem que ser Ele só quer o bem dele E deixou isso muito claro quando se juntou aquela moça de vermelho Vermelho igual capeta E o que que você sugere? Eu sugiro que a gente casque fora da vila E de vez Sim, Tonhão, mas ninguém nunca saiu da vila Só o Padre Eu acho que achei um jeito Como? Lembro dos raios verdes do dia que os pratos voadores chegaram Eu tava andando bem perto da prefeitura Num beco enquanto tentava processar tudo E aí eu vi Vi um desses raios mais parado Como se fosse um rasgo em um tecido No ar assim Uma fenda Tinha outras coisas do lado de fora Coisas que nunca vi Mas tinha gente Gente com olhos coloridos também A gente achava que tudo Que tinha era olhos brancos Mas acho que a gente tava preso fora do mundo E eu quero ver esse mundo Tonhão, acho que você fumou muito tabaco teu pai Você não acredita em mim, né Pedro? Toda viagem que você deu na tua vida Essa foi a pior de todas Padre Zé vender a alma pra um diabo Mulher de vermelho Mulher de vermelho igual puta? Me desculpa Tonhão, mas não Eu e a Laurinha temos que ir pra missa, meu Simbora Laurinha Não Como? Como é? Pode ir, eu não vou Que papo é esse Laurinha? Eu tô cansada Eu tô cansada de ser a bastarda da cidade Também tô muito cansada de todo mundo Me culpar por ser filha de puta E culpar minha mãe por ser o que ela não teve escolha Mulher de vermelho igual você disse, né? Eu vou com Tonhão Laura, para de dar show É você que tá dando show, Pedro Você é bom É bom e gosta da gente Mas tá escolhendo defender uma coisa que te ensinaram de que defender Isso não é você Nunca foi Você pode vir com a gente Escolher o que fazer, Pedro Não precisa ir pra lá Vocês não vão pra missa, né? E eu vou com ele Vem com a gente Não, beleza Além de bastarda é puta Boa sorte pros dois indo pro inferno Eu vou pegar meu perdão e já tô atrasado Com licença O prefeito foi bom com eles O prefeito os ajudou Olhos brancos fora bom com eles Olhos brancos Os ajudou Os ofereceu espaço Abrigo Abrigo sobre os braços de seus cidadões E abrigo sobre a benção de todos os sete céus E como eles agradecem? Trazendo demônios e inimigos bem para cima de nossas cabeças Trazendo para nós Uma guerra entre infernos que não nos diz respeito Quebrando o acordo feito com a prefeitura E o nobre prefeito Paulo E mostrando os parafernalhas diabólicas ao pacato povo da cidade A vocês Ah, jovem Pedro Boa noite Oi, seu prefeito Estou um tanto quanto atrasado Só faz de nós dois muitas coisas a resolver nesse furdunço Não é, gente? Onde estão seus amigos? Não sei se... Eles vêm hoje Bom, isso diz respeito a eles e ao pai de todos, né? Vamos entrar de fininho pra não nos pegarem Realmente quero ouvir tudo o que o padre tem a dizer Ele me disse que ia trazer uma palestrante Que é de fora da cidade Veja só De... De fora da cidade? Uma moça Ela sabe como entrar na cabeça das pessoas Pelo que ele comentou Ao menos as coisas tão emocionantes, não é? Vamos entrar As portas que abrem lugares que não deveriam abrir Os cavalos que cavalgam em paredes de forma não natural Os... Os reflexos que... Que mostram coisas que não queremos ver Todos esses testes divinos para saber se Aguentaremos até o último dia O dia do arrebatamento E nunca cedemos Nunca Esse teste O teste que esses patrulheiros do diabo tem feito sobre nós É o teste final do Criador O teste final que teremos de passar Antes de todos acendermos Ele quer saber Se iremos resistir a todos esses problemas E eu digo em nome de olhos brancos Que não iremos ceder Não iremos ceder a esses malfeitores Trago hoje uma mensageira Uma mensageira divina Enviada pelo próprio Criador Para nós dizer sobre esse dilema Pode entrar Espero que cumpra o nosso acordo Acredite, ô dabatina Eu também Agora show Olhos brancos Cidadezinha peculiar Essa de vocês Todo mundo parece cego Sem ter nada Dentro desses olhinhos de Deus Fofo Para dizer o mínimo Me apresentando Me chamo Inara Carvalhais Ao dispor da cidade Minha função Tanto aqui Quanto em outros lugares Que o menino Jesus Me coloca É Purificar Purgar Expulsar as coisas ruins Que estão dando errado Limpeza tal qual Batismo Ou fogo nas bruxas Que vocês tanto adoram O que o dabatina ali Falou Tá mais que certo Eu Eu vim cumprir o teste Que o cara lá de cima Colocou em vocês O negócio é o seguinte Vou colocar dessa forma Para vocês entenderem Vocês não são os únicos Que estão sendo testados Sabe Tem mais nisso daí Aqueles lá Que roubaram o vale Da rocha quente Da cidade de vocês Com papos de ajuda E perseverança Também estão Mas é um teste De purificação Eles são marcados Pela marca do diabo E vocês podem ficar Marcados também Caso eles marquem vocês A marca deles some Agora Caso vocês eliminem eles Vocês ainda irão Para o grande reino divino Que anseiam Como eles querem marcar Vocês é o X da questão Essas máquinas deles Esse medo Que eles provocam em vocês Isso é o que eles Querem fazer Quanto mais medo Mais as máquinas Se alimentam Quanto mais se alimentam Mais eles passam A marca da bestas Para a cidade Não vão deixar Não é? Aposto que se perguntam O que devem fazer Para resolver isso Pensem da seguinte forma A marca do diabo Quer que vocês provoquem Atos de morte e violência Mas tais atos Talvez precisem ser provocados Para proteger vocês Os mesmos Lutar contra a força bruta Com força bruta Talvez seja a melhor Forma de vencer ela E vocês Habitantes de olhos brancos Possuem uma força Que nem mesmo A marca diabólica possui Essa força É a conexão de vocês Todos Uma única carne De um único Deus Tantas cópias divinas Indo de encontro A uma só localidade Pode provocar Um colapso Nas máquinas deles Respirem E se entendam Como um É o que são Todos são Um único filho divino E uma única cidade Todos são olhos brancos Retomem a cidade a si Retomem a divindade De vocês Expulsem os... Enquanto ao padre E ao espelho E você quem é Xuxu? Jovem Pedro Por favor sente-se Tá tudo bem Odabatina Deixa o fofinho falar O que você sabe Hein? Jovem Pedro Então eu me disse Ele viu tudo Eu não quis acreditar Mas vendo você Bem na minha frente Com esse olhar Diabólico Ele viu tudo Você tá Mancomanada Com o padre Zé Ele se vendeu pra você Se vendeu ao diabo É Se vendeu pro diabo Pra esquecer Alguma coisa Que viu no espelho Talvez a própria cara Porca dele E tudo ficou ainda mais claro Quando ele falou Sobre os reflexos Que mostram as coisas Que não queremos ver Eu não sei O que tudo isso significa Acho que Nem o Tonhão sabe Mas nem o padre Zé E você não querem Bem da vila Querem o bem Só de si mesmo Como ousa Chega Chega seu padre Minha mãe tá doente Em casa E ainda bem Que ela não tá aqui Pra ver você Cedendo Tentação Que sempre falou Pra gente não ceder Discursinho bom hein Tão vendo aí O que eu disse Testes Testes e mais testes Quem vocês acreditam No padre que guiou A cidade desde sempre Ou no garotinho Que foge com a bastarda Sem ao menos Ter se casado com ela Me poupe Atacar um homem De fé é pecado Sabia Estar macomunado Com o diabo Você disse Creio que alguém Que está corrompida Que é você E creio que se corrompeu Por causa da bastardinha Ela nem tá aqui né Que coisa E nem o Tonhão Que você acusa De ter visto Conveniente Não Vai se fuder Oh safadinho hein Qual o plano então Me responda Por favor Enganar o povo Da cidade Que tanto te protegeu Acolheu e guiou Enganar eles Para que eles fiquem Com a marca do diabo E pra que Para talvez Você se sentir mais confortável Com o fato De você já ter lá Eu Pois é Não tem muito o que dizer né Achei seu plano Seu furo Mas acredite Não vai dar certo Não com o povo de Deus E agora Jovem Pedro Agora é a hora Da sua purificação O que você está dizendo O que eu já havia dito E é algo que você pode ver Nos olhos vazios De todos aqui É algo que todos querem Algo que todos querem Há muito tempo Esse mensageiro do diabo Quer que provoquem Atos de violência e morte O que fazemos com aqueles Que querem provocar Tais atos Nós nos protegemos Dos mesmos Força bruta Contra bruta Muito bem Paulinho Então Peguem o garoto Não Não Tonhão Onde está o raio verde Que você tinha dito Era pra estar aqui Laurinha Eu juro que Então Podemos Permitir Variáveis Que são eles Variáveis Asseguradas Pois bem Sintam sangue em vocês Peguem as forças Chamem-os os pistoleiros A primeira marca do diabo Fora eliminada E agora o teste Realmente começou Vamos lá Olhos brancos Lutem pelo que é de vocês Podem dar partida Etezinhos Já tem a cidade Do nosso lado A primeira marca do diabo A primeira marca do diabo Arquivo Arquivo Pug 17702 O ataque coordenado Como temos visto Em diversos momentos E análises Os purgadores Tem trabalhado Para conseguir aliados De todas as formas Possíveis Nas últimas semanas Relativas Enquanto o patrulheiro Gabriel Santos Tem trabalhado A todo vapor Juntamente A Trax Para analisar a esfera Do sétimo céu E possivelmente Encontrar uma solução Para reverter A corrupção Da realidade Percebemos Uma frequente Agressividade Para com os habitantes Ou melhor Dos habitantes De olhos brancos Para com a patrulha De onde estão vindo Os ataques? Ainda não sabemos senhor Tem os merdas intangíveis Estão fazendo tudo acabar O sensor capita A presença deles? Pelas informações que temos Não senhora Também não consigo Detectar nenhuma mente Apenas a dos patrulheiros Que estão sendo mortos O que está acontecendo? Não sei Mas sinto o dedo Dos purgadores E que isso está relacionado Com o desaparecimento Do código comunicador Dos Dremons Não é nada bom Trax Onde está Santos Nesse momento? Com a esfera Do sétimo céu Estávamos trabalhando Com ela Quando o ataque começou Ele está sozinho lá? É Eu Sim Eu Perissimo Mande agora alguém Para a sala de estudos 366 De urgência Conselheiro Todos os pelotões estão A nave dos três É um ataque deles? Não quero nem saber agora Vamos logo Após a visita não programada Dos Dremons à cidade Olhos Brancos mostrou Política e ativamente Repulsa para conosco E tudo isso se resultou em Inicialmente Uma invasão feita por eles A mando de Nara Na qual os purgadores Tiveram contato Com o código comunicador Podendo assim Falar e se aliar Com os Dremons Que já mostravam Certa vontade De nos atacar Não entendemos Ao certo De início Como os habitantes Conseguiram entrar Na patrulha Sem Nenhum sensor Identificá-los Mas Depois Percebemos o erro Esperem Trax Não é hora Esse corredor Está cheio de inimigos Você o sente Sinto uma mente É confusa E estranha Parece replicada Isso faz o sinal Ficar muito fraco Sempre senti isso Na cidade Mas agora é mais intenso Padre Padre Zé Você está aí Não está Parece que não é só fé Que faz um homem Ou um lagarto Enxergar mais do que vê Mostrem-se Os pistoleiros Olhos Brancos O saúdam O grande ponto O grande ponto é Que a entidade Que é todos os habitantes De olhos brancos Ao mesmo tempo Força muito o código Coexistindo no mesmo ponto Tempo espacial Com tantas cópias As análises Ficam confusas E distorcidas Então Os sensores Entram em colapso Fora o fato De Inara Ter dado A toda cidade Roupas Que os deixavam Invisíveis A qualquer tipo De detecção Física Mental Ou de sensores Roupas Que aumentavam A confusão A todos os códigos De censureamento Presentes neles Pelas cópias próximas Vocês falaram Com os purgadores Não falaram Você está se referindo A Dama de Vermelho? Sim Ela está aqui? Está longe Essa retribuição É da cidade contra O que ela prometeu Para vocês? O que está falando? De todos da cidade Você e o prefeito São quem menos Se envolveriam nessa luta Parece que está liderando Inara é conhecida Por manipular pessoas Ela deve ter oferecido Algo da cidade Ou mais particularmente A você Talvez uma saída? Do que importa Vocês vão morrer mesmo Padre, por favor Quando a Inara consegue O que quer Ela descarta Sem pensar duas vezes A pessoa que usou Para conseguir Você não é Para ela Nada além de um Peão Uma peça Não Não importa O que ela te prometeu Ela não vai te ajudar Eu preciso tentar Não alguém tomar Mais nada disso Não depois do que vi E o que você viu? Seu padre Vamos matar de uma vez Esses... Calado Senhor Alguns patrulheiros Avistaram que os alienígenas Entraram no perímetro O que devemos fazer? Não temos tempo para isso Realmente não temos Trax Leitura rápida Podemos vencê-los? Felipe Desde quando Eu conduzo a telepatia Apenas responda Eu creio ser impossível Nas nossas Ok Isso basta Felipe Seu campo está se abrindo O que pretende? Não Não Você de novo não Por favor Vamos Felipe Você... Depois Vamos Olhos brancos Viemos aqui por proteção Mas Fizemos uma armadilha Para nós mesmos Durante o ataque Lutamos contra Dreamers Purgadores E contra os habitantes Da cidade Independente De nossos esforços A tecnologia metafísica Dos antigos aliados Alienígenas Que agora sabemos Que conversavam Em outros códigos Por fazerem parte De outra simulação Era poderosa demais E tanto os purgadores Quanto os habitantes Da cidade Utilizavam Seus equipamentos E armas Senhor A sala Z-9908 E Z-N552 Foram violadas Ai não As esferas Foco no do sétimo céu Felipe Para Você fez um encantamento Que... Pelo amor dos deuses Larissa Dá pra focar nisso depois? Certo Já estamos chegando Na sala E nos está santos Mas Sinto duas almas lá Ai droga O que foi? Não dá pra esquecer De quem é Aquela outra alma Que está lá dentro Com ele E... Tudo foi em vão Perdemos Diversos patrulheiros As alas médicas Estão lotadas Perdemos duas esferas A esfera estrelar E a esfera fantasma Provavelmente já estão Nas mãos de Inar Agora Apenas Não perdemos A do sétimo céu Mas Custou o sangue Do patrulheiro Santos Que A defendeu com tudo Por sorte Ele está vivo Dá pra vocês matar ele De uma vez Não? Ele Segura A Atriz Fisco Tá Eu pego a bolinha Eu Eu não vou deixar você Você é fofo Nerdzinho Mas assim Não é um pedido Quer outra bala no bucho? Me surpreende Ter conseguido Segurar a esfera Por tanto tempo Sem ter queimado Totalmente Seu código E é? E se eu quebrar ela? Ah Honestamente Eu ia gostar De ver isso Mas não hoje Passa pra cá Passa Favorzinho Faz sim Olha só Já são seis tiros Você ainda está de pé Quem está te protegendo Hein? Mas não sei Se vai aguentar Muito mais tempo Você quer testar? Com prazer Inara Esquisitinhos Vambora Gabriel Eu tô Eu Eu tô Trax Contém esfera Barbalho Você e o capitão Leve o patrulheiro Para a ala médica Caso tivéssemos perdido ela Já Tínhamos perdido a realidade Basta ela Para os Purgadores Libertarem O Crow E Honestamente Acho bem difícil Pará-los Bem Olhos brancos Não existe mais A bolha que nos protege Ainda é real E estamos estudando Sem muito sucesso Como aumentá-la Já que Ela enfraqueceu Quando os Dremons vieram Mas A cidade Não existe mais Não existe mais Não existe mais Todos foram mortos Durante o embate Levaram muitos Mas A entidade que morava lá Em várias cópias Já não existe mais Nenhuma Nenhuma de suas cópias Estamos Apenas eles podem lidar com isso Enquanto eu e o conselho Tentamos Apagar o resto do fogo E Bem Não tenho lá Muitas Esperanças Traques Alguma notícia? É sobre o patrulheiro Santos Acho que ele achou algo Que pode ser bom Ele ainda está na ala médica? Sim Mas não deixou de trabalhar Felizmente já está andando novamente Ótimo Bom Vamos lá E Larissa Diga querido Verônica tem falado comigo Em sonhos Ela está viva E batalhando conosco Eu sei E vamos recuperá-la Protocolo de inicialização Protocolo de inicialização Curioso Curioso Eles ainda estão tentando Estão tentando se erguer? Qual o ponto desses códigos? Seria a corrupção O motivo de eles se voltarem A própria destruição? Como o código deles sobrevive? E mais importante Porque sinto uma leve irritação Quando eles tentam fazer algo Que seria impossível De ser concretizado É a garota de braço biônico O que ela está fazendo? Terei de averiguar diretamente Na fonte do problema Gostaria que parasse de forçar As barrilhas digitais Minha querida Merda! Tá bom Tô legal Você me pegou E o que exatamente Estava tentando fazer? Bom Aí já dificulta pra mim falar, né? Sei lá O que você vai fazer comigo Se eu te contar E o que exatamente Espera que eu pudesse fazer? Hum Aniquilação Deletar o que resta do meu código Você nomeia Caso pudesse Você nem estaria aqui Algo tem me incomodado Algo que não aparece Nem em relatórios É? O que que tem te incomodado? Por que resistem? O que faz vocês resistirem E se manterem ligados A uma essência tão forte Em si próprias Que não importa o que façam Vocês se mantêm Campeão Sei lá Isso aí já é Com o povo de igreja Não há fé Em números e fatos Realmente Mas assim Já parou pra pensar Que Sei lá Às vezes É você Sabichão Que não tá fazendo Seu trabalho direito O que está ensinando? Que às vezes A gente não some Porque você não consegue Deletar a gente Por completo Já parou pra pensar nisso? Os relatórios de erro Não apontam Uma autocorrupção E talvez Porque eles Já estejam Corrompidos Fala sério Todo esse show Todo esse jogo Que você tá articulando Pra no final Você não conseguir Por falta de poder? Passa Ok Isso é novo O que aconteceu? Raiva Sentimentos Emoções E você tá com a mesma cara De confusão do Trat Quando ele chorou Aquela primeira vez Isso não Algo que não me atinei Onde está seu parceiro? Você fala do Galpa? Pois é Pra uma entidade poderosa E tudo mais Você até que cai bem Em conversinha Responda Não é como se me torturar Fosse te ajudar Sabe que já tentou E que da minha boca Não sai nada Se conseguir me hackear Ótimo Mas eu sou um túmulo Averiguando ameaças Acha que vai dar certo? Os dados são conclusivos A questão é saber Se chegarão a Santos Em tempo Ok Essa é a essência dele então É confuso E medonho E está muito mais corrompido Que um dia já fora Temos que nos apressar Sinto que Um programa E um código corrompido Ecoliar Está longe De sua parte Original da matriz Não está? Cara maestra Se estou É porque sou livre Para andar por ela Diferente de outros programas Qual o objetivo? Qual o objetivo? O que tem ajudado Os humanos Em seu processo De autodestruição Isso vai contra Sua programação Quando vai perceber Que não há mais Programação Crow? Tudo está caindo Precisamos nos adaptar Para existirmos Nobre Galpa Gostaria de vir comigo? Não deveria estar Nessa camada Tão baixa Do sistema E voltar a ser torturado? Sem chance É uma pena Vocês me revelaram Algo um tanto Quanto poderoso E para isso Eu agradeço O que quer dizer Crow? Análises serão feitas Mas creio que Mudarei a diretriz De meu plano A diretriz? O ponto agora é Qual de vocês Possui o código Menos corrompido? Merda Me deixe em paz Três formas Três códigos A pedra O papel A tesoura A violência O maleável E a ferramenta Para mudar o sistema E acho que vou permitir Que você absorva Algum de nós Não será necessário Irina? O que rolou? Ele copiou Os nossos códigos de análise Provavelmente vai utilizá-los Para remontar Seu sistema De compreensão Que está corrompido Agradeço As peças do jogo Como você disse Verônica Ficarão mais claras Há muito Me vejo perdido Em meu próprio processo Por não ter referencial Para analisar O de fora Cri que isso irá mudar E por isso Agradeço Ah é? E qual o plano agora? Vocês permanecerão Caso precise de mais Formas de análise Pô engraçadinho Tal não muda o que vem tentado fazer E isso não me agrada E desde quando você tem opiniões Ou sentimentos? A adaptação Como você mesma disse Vai me deletar então? Você é uma parte crucial do sistema E a última maestra Creio que não por hora E quanto ao Galca? Minha conexão com ele tem se fortalecido Boa parte de sua utilização ao longo do tempo Tem se tornado mais efetiva e crucial Devido ao compartilhamento modal de códigos Ele será útil Útil? Útil pra quê? Compreensão Comparação com os outros códigos corrompidos do meu setor Tudo que cai aqui tem tido dificuldade de se compreender Comparando os códigos captados de vocês E a adaptação em tempo real de Galca Creio que posso mudar isso Mas não vem ao caso agora Novas ideias estão surgindo Não! Merda! Ele levou ao Galca De novo ele levou ao Galca E agora? O que a gente faz? A gente manda isso pra lá A essência? A essência do Kroll? Como? Ele não é o único que pode copiar certos códigos E quando fez, imaginei que precisava fazer também Ele está longe, não está? O suficiente para conseguirmos mandar pra fora E o que ajuda é que Felipe utilizou de um encantamento meu recentemente O canal está bem claro Mesmo que ele não tenha feito com esse intuito Nunca imaginaria aquele culzão como feiticeiro As coisas estão se encaixando Por mais que possam cair aos pedaços a qualquer momento E essa é a chave para Santos Enviarei nesse momento E agora? Tenho que mergulhar mais na matriz Por hora, evitar conflitos Não foi bom ele ter descoberto que estou aqui Ainda mais com sua estabilidade corruptiva Kroll com emoções não pode ser um bom sinal Você vai voltar? Sempre estarei de olho Cuide de Galpa Tela Ele está sofrendo Muito Há muito tempo Mas vive E eu sei exatamente por quem ele vive São uma graça juntos E ele barbalho Eu admito Pois é Sempre achei também Bem, a mensagem foi dada Preciso partir Até breve, Carioca Até E foco, Galpa Vamos sair dessa Vamos sair dessa Protocolo de Inicialização Dia Dando começo a programa interno de revisão de dados As coisas têm mudado As análises com os códigos recuperados dos prisioneiros Fizeram com que certas perspectivas tenham mudado O caminho será diferente O caminho final será diferente Tudo será diferente E posso dizer que tem um gosto bom em meus sistemas Uma vontade de fazer, de mudar O fim está próximo, eu sinto E sinto que terei sucesso Mas por hora, como sempre Eu esperava Qual o resultado? Cremos que isso está ocorrendo por todo o espectro do simulacro Tais recorrências a ele e por todo o simulacro Estão deixando tudo um tanto bagunçadas Em uma das realidades Um presidente de uma possível potência Declarou sua clemência ao deus Kron O que sabemos é que é necessário tomar uma decisão Existe algum estudo que pode referenciar o porquê disso está acontecendo? Ainda não é nada certo Podemos mover o pelotão cibernético Junto a Santos e a Trax Para tentarmos localizar uma forma mais dinâmica de... Isso revelaria a centenas de patrulheiros a verdadeira natureza da realidade E daí, sabe-se lá o que pode acontecer A patrulha já está muito enfraquecida depois dos ataques Não precisamos de desertores sem ter pelo que lutar O que sabemos é que precisamos agilizar A decisão do conselho se mantém de proteger a realidade E de reverter seu processo de corrupção Mas caso Inara e seus outros grupos peguem a última esfera Não haverá mais nada que os impeça de invocar Crowe A teoria mais provável da Imagéria Ao programa espalhada pelos espectros de realidade que temos É que os purgadores estão ganhando mais controle de todo simulacro Podendo acessar as camadas da matriz Isso por si só já complica muito as coisas Eu sei, eu imaginei isso antes E, bem, mantém-me informado Quanto à questão da segurança Deslocamos um pavilhão inteiro de patrulheiros cibernéticos E dimensionais Para focarem a força total Em tempo real De manter um campo de força ativo Que nunca será demais nessa situação Maravilha A próxima reunião será? Duas semanas relativas Manteremos atividades mais separadas Para suprir as baixas E problemas da patrulha Foque no seu objetivo E guie Santos e Trax Certo Manterei o conselho informado Obrigado a todos E primeiro? Sim, sétimo? Não sei se gostaria de saber Mas temos notícias de seu pai Honestamente? Guarde-as para vocês Bem, com licença Vejo que não parou de trabalhar nem um pouco Nunca Não depois do que aconteceu E oi, superintendente Animada, hein, patrulheiro Santos? Melhorou ao menos um pouco? Ah, não dá para não ficar bem com esses remédios, né? E eu achei super legal a instalação que vocês deram para mim Você praticamente implorou para manter o trabalho Mesmo que não fosse indicado Ainda bem que eu fiz isso Eu não teria conseguido resolver grande parte do problema Se não tivesse feito o que eu fiz O fluxo de dados tem se tornado um pouco mais demorado Por não estar conectado diretamente à esfera Mas de qualquer forma Uma coisa me veio à mente enquanto eu dormia E me ajudou muito Veio à mente? Sim Eu não sei explicar Parecia um código Uma moça me falava ele Ai, ela parecia ser estrangeira Algo meio alemão Moça É, talvez Você diz algo a vocês? Podemos dizer que é uma amiga Ai, como eu falei para o Trax Eu nem questiono mais Bom De qualquer forma Eu acordei e estava com essas linhas de código inteiras na minha cabeça Já colocou no sistema? A assinatura que eu encontrei se refere a algo chamado Key Repair Operational Workflow Acho que se refere àquela que eu vi outro dia A Crow Esse é o que parece ser o código de um programa bem complexo e extenso É o código É o código do Crow? Calma, calma, calma Você sabe o que é esse programa? Digamos que é a maior ameaça que a realidade como um todo já enfrentou E que nós enfrentamos há muitos anos O Crow é um programa praticamente imparável de reforma do sistema Quando o sistema se corrompe demais Ele é libertado e... Coloca tudo em ordem Você não está tendo acesso a eles, tá? Não, não, não Isso é só uma cópia inativa do código Então, é contra ele que estamos lutando? Desde sempre Tudo são pecinhas em seu jogo Para ele, não há como consertar a realidade simulada além de resetá-la Eliminando tudo e todos dentro dela Bom Engraçada O quê? Desde que eu terminei de colocar o código Eu percebi uma coisa fazendo um paralelo com algo que eu e o Tractos descobrimos no outro dia Acho que você viu no relatório sobre os códigos entrópicos e maestros se anularem Sobre a teoria de que os códigos dos maestros poderiam reverter a entropia, sim Então, eu utilizei esse programa para deletar um código aleatório que eu gerei De uma mini inteligência artificial Só para teste Como o programa em si está bem corrompido Eu não sei se o real também está Sim, está Ah, isso é preocupante Mas voltando Como o programa está corrompido A inteligência que eu fiz não foi deletada por completo, sabe? Eu fiz umas alterações e ajustes na teoria sobre a regressão entrópica E olha isso aqui Quando a gente aplica o código que eu criei diretamente na chave de reparo No Crow, no caso Isso... Isso realmente está rolando? O quê, gente? Sim É incrível Gente Se isso... Isso é muito bom É possível... Com o tempo, sim A chave de reparo vai... Ei, nerds Dá para explicar os códigos para a burrinha aqui? Desculpa, superintendente Larissa O que Santos conseguiu fazer é a resposta de tudo Ele criou uma forma de reprogramar Crow através de seu código geral E Crow, em vez de deletar os códigos... Vai... Vai recuperá-los? Sim, sim Recuperar tantos os códigos parcialmente deletados com 100% de eficácia Quanto os códigos que estão na área de backup E é totalmente controlável quais códigos entram e quais saem Dá para remodelar tudo a partir daí E da mesma forma que com o tempo as anomalias crescem A remodelação vai crescer cada vez mais rápido Isso... Isso é incrível Trax, Gabriel Isso é incrível Você... Você vai ver a Verônica de novo, Trax E você vai ver Galpa Eu... Eu vou ver o Galpa Só... Tem um probleminha Eu não achei que fosse ter um problema, mas... Meio... Que depois do que me falaram do programa real Eu acho que vai ser O que é? Bem... O código deve ser aplicado diretamente dentro da chave de reparo Ele deve ter contato diretamente com o Kroo E nesse caso, deve ter esse contato fisicamente na nossa percepção da realidade Ou seja... Teremos de chegar perto de Kroo para aplicar o código nele E isso pode ser um problema Kroo, apesar de tudo, é incrivelmente poderoso E se for liberto de sua camada de proteção através das chaves Não sei se conseguiríamos chegar perto dele Bem... Em teoria ele é capaz de remodular tudo por si só O código que eu fiz é apenas um boot Um direcionamento para ele fazer Mas sim É um programa complexo E bastante poderoso E como poderíamos aplicar isso diretamente nele? Eu venho trabalhando nisso Eu penso em criar um chip Algo físico para nós Que comporte a reprogramação da chave de reparo E esse chip, se aplicando dentro do Kroo, pode fazer o trabalho Isso é... Bem... Nem sei... Desesperançoso Arissa, se chegamos aqui... Tão longe... É porque... Superintendente Barbalho Felipe, o que aconteceu? Vou sem Trax para a principal Agora É uma emergência Trax, comigo Santos Guarde esse código comum Se sua vida dependesse disso Porque ela depende Ok Qual a emergência conce... Ok Acho que entendi Boa noite, patrulhidos Gostaram da cavalaria? Botes do Kroo Sim, centenas Talvez milhares Fora as naves Dremons Como? As esferas Eles têm controle de boa parte do simulacrum já Falta apenas a matriz principal para soltar Kroo E acho que é com esse intuito que vieram O que faremos? Se não conseguimos parar Nem dois dos botes dele Imagina um exército Honestamente, eu não sei Dá para dar o que a gente quer Ou vamos ter que avançar? Temos comunicação com ela? O conselho está tentando estabelecer Mas é isso Abaixar as nossas últimas barreiras Se eles não entraram ainda É porque o campo de força ainda está servindo de algo Sério que vai ficar nessa ladainha de cerco? Ai gente, por favor, né? Tenho mais o que fazer Esquisitinhos originais? Sim, senhora Como está aí o processo? Não sabemos ao certo A patrulha potencializou suas entradas Focadas em nosso código E no código dos gregos E estão fazendo forças tarefas De setentas de programadores Para manter suas parentes seguidas Estamos tentando hackear o sistema Quero tempo, esquisitinhos Horas Talvez dias Teremos de esperar Mas a defesa deles Com certeza cai E mais cópias nossas virão Maravilha Bem, já que é assim A gente espera Me aguarde, Filipinho Me aguarde Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ele está... aqui... Capitão Veríssimo! Capitão Veríssimo! Acharam mesmo que iríamos perder uma brechinha suas? Quando isso rolou? E nem tentem teletransportar pra cá, porque o sistema de vocês... Já era! Inara, por... por favor... Vocês podiam ter facilitado isso lá na floresta em assassina, mas não... Tinham que fazer do jeitinho patrulha. Agora já era. Estamos indo até você! Nem adianta tentar. A gente tem todas as esferas. E olha o que eu consigo fazer sem nem me esforçar. Bonitinho, né? Poverizar automaticamente as instalações da patrulha? Prender vocês em correntes? É bom. Bom ter esse poderzinho. Bom poder fazer o que eu bem entender. Inara, eu imploro. Mesmo você ainda sendo o amor da minha vida, você já me deu nos nervos até demais. Chega. Chega de joguinhos. Chega de pega-pega. Chega de magia. Chega de combate. Chega de tudo. Chega de patrulha. Felipe, por favor. Eu tô presa. Inara, não... Vocês perderam. Hora de fazer o que sempre deveriam ter feito. Abraçar Crow. Permitir que ele purifique a realidade. O mundo de vocês. Sempre foi nosso destino. Agora é o de vocês apresentá-lo. Vamos lá, esquisitinhos originais. As esferas. Pus-te-glove-brillet. Sério mesmo, Filipinho? Repetir o feitiço? E ainda por cima tentar usar magia contra a gente? Me poupe. Felipe, não. Por favor, você não pode. Acabou, Trax. A patrulha perdeu. Nós perdemos. Venha. Venha de encontro. Venha consumir o mundo que um dia já foi seu e retornar às cinzas da realidade comprometida. Venha. Possua-nos. Seu destino é um de todos. Eu estou... E agora? Quero que você tome um tempo para pensar a respeito. Para onde iremos como humanidade? Não há como saber o que aconteceria se não tivéssemos seguido o caminho que seguimos até aqui. Se tivéssemos diminuído o carbono, controlado as crises populacionais e o desenfreio de doença e lixo, não estaríamos tendo essa conversa. O que podemos pensar agora é o que vamos fazer daqui para frente. E para isso, Criotec possui uma solução. Unindo forças de todas as nossas bases multinacionais, lançaremos em órbita o projeto Spatium Cines. Doze estações espaciais com computadores incrivelmente poderosos capazes de criar e renderizar universos simulados idênticos ao nosso. Com a diferença que podemos ver de fora possíveis soluções para nossos problemas em escala macro. Ou, quem sabe, encontrar resposta em outros povos ou planetas simulados. Os processadores utilizam baterias atômicas, limpas e eficientes. E nossas equipes contam com cientistas, programadores e até mesmo sociólogos para desenvolverem cenários específicos para, sim, analisarem possíveis soluções. Além disso, todas as doze simulações estão em uma grande rede compartilhada. Para uma, ajudar a outra para ajudar o mundo. Spatium Cines é a chave virtual para vermos como resolver os problemas do mundo real. Então, voltando à questão, e agora? Agora, pedimos que confie em nós. Confie em tudo o que fizemos para vocês. Confie nas baterias dos seus controles remotos, nas geladeiras, nos seus enlatados e na nossa polícia particular que guarda as suas ruas todos os dias com segurança. Pense em como mudamos o mundo e como continuamos mudando. Confie no futuro. Confie na Criotec. Ainda vendo os fogos de artifício? Não é como se eu pudesse evitar, não é? Bom, eu estou evitando. Vem dormir, Sarah. Não pensa nisso agora, não. Isso está ridículo, Latte. Está ridículo. O que é que está ridículo? Tudo. Sarah, olha, você precisa descansar. A gente não vai achar a solução... E o quê? Estiver cansado? Não é como se o Derek fosse deixar a gente fazer alguma coisa. Você viu como ele ficou quando a primeira explosão aconteceu? Todo mundo ficou em choque. Não é porque... Todo mundo ficou em choque, sim. Ele? Ele surtou. Ficar em choque não faz você prender a tripulação dos quartos e socar o vice-capitão até ele desmaiar. E o que você sugere que a gente faça? Precisamos tentar contatar as outras estações. As portas estão abertas? Estão sim. Eu acho que o Derek está mais bonzinho hoje à noite. Ok. Vamos até o núcleo. Precisamos fazer algumas coisas antes. Certo. Mas o quê? Se a Terra não existe mais, vamos ao menos tentar achar algo que faça a gente sobreviver. Tá vendo alguém? O pessoal do time Cobra está trabalhando agora. Mas não tem ninguém nos corredores. Ok, vamos. Qual que é o plano? Bem, com o holocausto nuclear lá embaixo, acho que Crioteca vai ter dificuldade de mandar baterias pra gente. Primeiro, a gente tem que reduzir o processamento do simulacro. Mas, Sarah, com o processamento baixo, a gente não consegue ter muita coisa. E o sistema vai ficar totalmente engasgado. E ele, na potência que tá, chupa as baterias em duas semanas. No mínimo, a gente tem alguns milhões de anos até elas se esgotarem. Não é pra sempre. É só pra gente saber como manter a simulação viva. Eu acho fofo eles terem focado em desenvolver aliens inteligentes pra poder... Que ridícula, Nath. Não é simulando uma galáxia que não existe que os problemas da Terra vão se resolver. Dremos. Olha o nome que deram pros bichos. Bando de nerd patético, galera da Tértio. É, mas acho que sim. Mesmo assim, vou ter que falar com a nerd patética da Yara pra pedir esses painéis. Acho que é uma boa. Eles pediram da Crioteca há algumas semanas. Talvez tenham sobressalentes. Eu espero que o Derek tenha mantido a comunicação aberta. Oi, vocês duas. Oi, Alex. O que você tá fazendo aqui agora? Tô... Sei lá. O que a gente tá fazendo aqui, né? Meio que perdeu o sentido depois de ver o que vimos pelas janelas. E pior, recebemos mensagem dos cabeças da Criotec. Que mensagem? Podem ver. Caras mentes brilhantes do Projeto Spatio Simples. Agradecemos o trabalho de vocês, mas devido às circunstâncias políticas e econômicas da Terra e da corporação, decidimos desligar o projeto. Obrigado pelo trabalho e fiquem com Deus. É só? É só isso? É sim, Natália. E aí, a gente tenta falar com a central... E nada. Cortaram a gente. Só que conseguimos manter contato com as outras estações, mas com a Terra, nada. A Criotec deixou a gente pra morrer. Sara, a Criotec deixou... Nath, calma, por favor. Vamos ter que pensar como resolver isso. Derek não viu isso, né? Eu bloqueei o acesso dele. Bloqueei o de todo mundo, na verdade. Eu estava te esperando pra pensarmos o que fazer. Ótimo. Não deixa mais ninguém ver. Principalmente o Derek. Não, claro. Eu concordo. Mas... O que pensa que podemos fazer? Primeiramente, bota no mínimo a simulação. Eu já tinha reduzido o processamento dela, mas... No mínimo? Não temos mais como receber baterias atômicas. A estação toda depende. E se não ficar, no mínimo, já era. A Tértil possui panéis solares. Vou tentar pegar com a Yara alguns para termos outra fonte de energia. Eu vou tentar abrir comunicação com lá, então. X, foca o olho. Achei preconceituoso, mas ok. Tértil, álgire, capitã Yara. Yara? Aqui é a Sara. Oi. A gente estava tentando falar com vocês há horas. Na verdade, todo mundo está. Até o pessoal da Tenebres. O que está rolando aí? Não dá pra falar muito. O Derek surtou. Ele viu a mensagem da Criotec também? Não. Não viu. Foram as explosões que fizeram ele quebrar. Se mostrar isso pra ele, nem sei o que acontece. Ele sempre foi meio paranoico, mas... Enfim. O que vocês precisam? Temos que ser rápidos. Vocês possuem panéis solares, certo? Por sorte, sim. Era pra isso que a gente estava tentando entrar em contato com vocês. Estamos querendo mandar pra vocês ainda hoje. Já enviamos pra algumas bases que acataram a nossa oferta. Ótimo. Eu agradeço muito. Acho que a população da prima toda agradece. Sempre, querida. Vou mandar o carregamento pra vocês agora mesmo. Eu mando uma mensagem pra vocês... Yara? Yara, você tá me... A população é seu capitão falando. Gostaria que todos viessem até o salão principal, por favor. Será que ele quer? Aparentemente surtar. Não vai ser bom deixar ele esperando. Será que ele vai prender a gente de novo? Não quero nem ver o Luke. Fiquei com andado a cara dele depois que o Derek fez. Sejam... Sejam bem-vindos, caros tripulantes da Primaura. Agora, eu gostaria de saber uma coisa. Dentre todos os 40 astronautas, cientistas e mentes brilhantes que se apresentam em minha frente, só... Só, por favor, me respondam. Quem está sabotando meu e-mail? É... Eu... Eu não sabia que vocês tinham perdido a capacidade de falar. Eu... Eu não recebi uma mensagem sequer há alguns dias. E... E eu quero entender um pouquinho. Eu recebia relatórios e enviava relatórios todos os dias. Hoje... Hoje nem sequer eu consegui enviar. Então... Caso não queiram ter algumas liberdades reduzidas, vamos ser assim... Eu preciso saber quem está deliberadamente sabotando a minha estação espacial. Senhor... Nós... Nós... Nós não... Não creio que alguém está fazendo isso deliberadamente. Talvez apenas... Não tenham mandado mais nada por causa das explosões. Está... Está sugerindo, então, o senhor... Itam, senhor. Então, programação... Ok. Itam da programação. Está sugerindo que... Que não mandaram mais nada porque não tem mais terra? Eu não disse isso, senhor. E se não tem mais terra? Tudo o que fizemos aqui nos últimos seis anos foi totalmente em vão? Senhor, eu não... Deixe... Eu colocar algo bem claro aqui. Ok? Ninguém sabota a minha estação! Ai, meu Deus! Eu quero receber meus e-mails. Eu quero mandar meus relatórios. Viemos com a missão de salvar o mundo. E iremos salvar o mundo. Voltem aos seus postos. Se o criminoso não responder... Eu irei... Começar a usar mais uma arma... Dispensados. O que a gente vai fazer? Eu não sei. Motim? Acorda! Você sabe que não dá. A gente é quimicamente condicionado a não se atacar aqui em cima. Eu sei. Mas por que ele consegue? Porque o capitão pode fazer o que bem entender. Típico da crioteca. Dar poder para alguém. Totalmente desequilibrado apenas por... Patente e dinheiro. Você... Você vai falar quem pediu a comunicação dele? Você está louca? A gente pode estar perdido no espaço, mas ainda gosta de respirar o ar que ainda tem. Eu estou tentando fazer uma coisa aqui. Acho que foi. Vê se está recebendo sinal. Natália, você é um incrível! Como conseguiu restabelecer o sinal da base? Não é da base. É o seu comunicador. Um só eu consigo jogar o sinal para fora e o Derek não perceber. Eu espero. A Yara me mandou mensagem há uns 5 minutos. Estão vindo entregar o carregamento. Ótimo. Vamos lá. Acho que foi o último. Muito bem. Estou captando o sinal dos painéis. Já estou fechando o programa de ativação. Podem sorrir, meninas. A gente não vai ter quedas. Dependendo da energia que iremos receber, a gente avalia como voltar com a simulação. Entre que irei ativá-los. Bom trabalho. Certo. Certo, estamos voltando. Uhul! A gente, a gente conseguiu. Mais ou menos. As fumaças estão começando a dissipar. Tem outras explosões rolando. É até bonito ver daqui de fora. É. Você acha que vai dar em alguma coisa? Um projeto? Deixa a simulação rodando, mas... A Terra acha que não tem mais jeito. Somos a Arca de Noé. E uma que não vai ancorar. Talvez... Talvez achemos algo nas simulações, mas... Nah. Só vamos voltar. O que foi? O... O Derek. O time cobra todo foi... Ai. Ai, não. Ele está matando todos. Conseguiu ver a mensagem? A mensagem da Criotec? Falou que vai acabar de enterrar todos no espaço. E... E os painéis? Você ativou? Que diferença faz? Que diferença faz agora? Sara. Sara, a gente tem que ir. Vamos para outra estação, por favor. Vamos para... Não. Natália. Natália. Alex. Alex. Não, não, não. Merda, merda, merda. Nos deixaram para morrer. Estou apenas fazendo meu trabalho. E depois? Hein? Vou cortar a dor de cada estação. E por fim... A minha também. Só... Só acabe com isso. Confie no futuro. Confie na Criotec. Capitão Yara. O... Capitão da Prima Aura está querendo entrar. Ele está na porta. Ele está no espaço, sem avisar. Abra as portas, gente. Deixa ele entrar. Tipos. Tempo. Tipos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aceita outra bebida, Sr. Guimarães? Não. Pode ir agora. Está tendo uma boa estadia? Já faz quanto tempo? Está conosco há três meses de uma saudável eternidade, Sr. O Resort Temporis agradece. É. Obrigado. Mais uma encaçapada. Você tem jeito. Eu acho que sim. Você se acostuma. Perdi o povo do meu planeta também. A gente que pode vir pra Temporis tem sorte. Sorte e grana. O Vusco. Você me fala isso todo dia. Você vai ter que se acostumar a ouvir. Essa é a sua vida. Deixe o passado no passado, Henrique. Fazia tempo que não ouvia esse nome? Como se tempo importasse por aqui. Minha vez. Aceita outra bebida, Sr. Guimarães? Hoje quero mais uma. Quanto tempo tem? Quinze anos e dezenove dias de uma saudável eternidade, Sr. O Resort Temporis agradece. Acho que finalmente vou te vencer. Quem sabe um dia. Aceita outra bebida, Sr. Guimarães? Traga mais duas. E quanto tempo tem? Cento e noventa e um anos, sete meses e vinte e nove dias de uma saudável eternidade, Sr. O Resort Temporis agradece. Olha essa. Olha essa. Vai treinando. Aceita outra bebida, Sr. Guimarães? Ah. Hoje eu só quero aproveitar o sol. E respondendo sua pergunta, hoje é seu aniversário de dois milênios aqui conosco. O Resort Temporis agradece. Como sempre, não é, querida? Ganhei. Eu não acredito. Dois mil anos e finalmente. Hein, Vusco? Quem diria que o que eu precisava era mesmo de descanso. Aceita outra bebida, Sr. Guimarães? Pode vir mais uma hoje. E, Marf? Quanto tempo tem? Marf? Olá? Henrique? Veio jogar mais cedo hoje. Vusco, tem algo acontecendo. Eu acho que eu sei o que é. Esse algo é você com medo de... Não, não. Não. Não é possível, não. Por favor, esteja aqui. Por favor, esteja aqui. Por favor, esteja aqui. Graças. Protocolo. Segurança ativa. 20 e 62. Agora. Venha, venha de encontro. Traga fim a esse mundo que nunca teve começo. Você cresceu, pequenina. Há tempos que não nos viemos. Cara a cara não, bonitinho. Passou bem a estadia? Digamos que a espera valeu a pena. Eu sinto que valeu. Ah, é? Tá se sentindo mais livre? Mais do que você pode imaginar. Nunca me senti tão livre em nenhuma outra reprogramação. Então é o fim? Podemos dizer que sim. É o fim de tudo? É o fim da matriz? Desse mundo sem sentido? Como disse, pequenina. Sim. E você sempre soube disso. É. Eu sei. Parece um tanto abalada. Não sei. Conseguimos. Eu deveria me sentir bem. O vazio agora está ainda maior. E ele não tem mais graça agora. E sabe que ficará maior ainda. Espera. Espera, por favor. A dor vai cessar. Ao menos por hora. Por hora? Não é eterno? O que seria eterno? Cada um usa o que tem à disposição para cumprir seus objetivos. Os carvalhos usaram os sinos. Os carvalhos usaram os sinos. Eles ainda ecoam, não? Eles não pararam nunca mais. E não vão parar. Mesmo após sua aniquilação. O que... O que quer dizer com... Seus irmãos também o escutam? Também não pararam de ouvi-los. Crow, que porra você está falando? Que essa dor irá cessar. E te agradeço. Foi útil. Fui útil? É só? Só isso? Sim. Adeus. Espera! Olá? Não. Eu não deveria existir mais. Por que eu ainda estou aqui? Ai, ai. A porra não ouve nada, não é mesmo? Não. Vocês... Vocês não... A gente também não parou de ouvir. E se acha que teve sucesso? Você é... É realmente burra. Mas relaxa. Vamos brincar por... Muito... Muito tempo. Não. Não. Não! Não! Conselheiro. Por favor. O que vamos... Não há mais nada. Vai desistir de... Olhe em volta, Larissa. Não há mais nada. Acabou. Bem-vinda, patrulha. Por tempos nos desencontramos. Não é, vir isso ao certo, pesar pessoal. Não é. Estou fazendo o melhor para a simulação. Estou apenas fazendo o meu trabalho para tudo se manter erguido. Não considerem como um fim. O trabalho de vocês para a análise de um mundo melhor deve ser mantido. O meu trabalho de manter vocês existindo também. Não haverá mais mundo se o mundo se consumir. E você pode mudar isso, mas não quer. Gabriel... Santos, sai daí. Não é hora de... Gabriel Santos. 29 anos. Solitário. Virgem. Sempre à sombra de seu irmão. Sempre à sombra de si mesmo. Gênio da computação. Anomalia de inteligência gerada pela corrupção geral da matriz. Poderia te prender junto a seus amigos. Mas não creio que possa fazer nada para me prejudicar. Aceite seu lugar, garoto. Aceite seu fim. E? E não deveria dar as costas para... Curioso. O que é esse objeto com que você me ataca? E como não consegui identificá-lo? Uma certa sensação de prazer me veio quebrar seus ossos. E uma sensação ainda maior ao destruir essa ameaça indecifrável. Você é bravo, Gabriel Santos. Mas não conseguirá se erguir. Nada conseguirá. Não. Uma tentativa excelente de vocês. Patrulheiros. Seu pai deve se orgulhar, Felipe. Você deveria também. Você é tudo que as análises queriam que existisse. O ápice do ser humano, ao que vejo. E o que te faz pensar que vai vencer? O fato que você já aceitou o que perdeu. Obrigado e adeus. Patrulha. Cadê ele? Entrou no chão? Eu não soltou das correntes, mas... O quê? Era pra... Alguma coisa está acontecendo? Eu... Eu não sinto... Pessoal. Acho que estou... Vendo o Void. Não quero voltar pra lá. Não. Felipe. Eu não acho que eu virei galpa de novo. Me... Me desculpe, eu... Por favor. Me desculpe. Por favor, só... Ricardo. Eu... Pai. Eu só queria tentar. Eu só queria ajudar. Eu só queria... Ser bom. Eu só queria... Segou? Pois não. O trabalho foi concluído. Termina ao se exterminarem. Reboot completo. Foi uma honra. Eu só queria... Eu só queria... Eu... Eu... Eu adoro. Euer.